Meu nome é Giovana, sou estudante de Química, afirante da Unicamp e eu sou integrante do Unicamp Livre desde a época da sua fundação em 2016 e hoje eu irei mediar o debate aqui presente. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpa desde já pela falta de milhares, a gente não estava esperando tantas pessoas aqui. E nós do Unicamp Livre esperamos que esse possa ser um espaço com discussões saudáveis e de aprendizado para todos. Primeiramente eu gostaria de fazer uma apresentação. O Unicamp Livre foi fundado em 2016 em um contexto que envolvia um período de greve e buscamos naquela época atuar como contraponto ao movimento estudante tradicional. Além disso, buscamos defender ideias na Unicamp, como a adoção dos endóiments, a divulgação dos espaços de representação discente na Unicamp, como o CONSUI-CCG e desvinculação das eleições à representação discente em relação à eleição do DCF. Assim, criamos e cultivamos um espaço para o debate de novas ideias, sendo que, a partir desse ano, decidimos amplificar esses debates para toda a comunidade acadêmica. Por isso, para iniciarmos essa sessão de eventos que nós gostaríamos de promover, nós organizamos esse debate em cima do tema que está sendo muito discutido no último mês, principalmente após a eleição de forma democrática do próximo presidente Jair Bolsonaro. Assim, o primeiro tema escolhido foi a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, tema tão polêmico que, até nós, próprios integrantes do Unicamp livre, não chegamos a um consenso sobre a nossa opinião. Por isso, os convidados e escolhidos para compor essa mesa são duas pessoas que já se posicionaram em cima do assunto perante a sociedade. Ao meu lado esquerdo, o professor Wagner Rondon, e, ao meu lado direito, agora eleito deputado, gostaríamos já de agradecer a disposição e a presença dos dois. Vou apresentar um pouquinho os nossos debatedores. O professor Wagner Rondon é graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Sociologia pela USP, é professor de Ciências Políticas pelo IFIS, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, também leciona o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp e é pesquisador pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Foi candidato a vereador de Campinas em 2016 e, atualmente, é presidente da Unicamp. Algo a acrescentar? O Kim Kataguri é graduando em Direito no Instituto de Direito Público de São Paulo, foi estudante do Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, que foram os fundadores do Movimento Brasil Livre, onde é coordenador nacional. Foi considerado pela revista Time um dos jovens mais influentes do mundo em 2015 e, nas eleições atuais de 2018, foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo. Eu vou apresentar aqui para vocês como vai ser o nosso esquema do nosso debate. A princípio, no início, cada debatedor terá 10 minutos para fazer a sua exposição inicial ao tema e apresentar os principais pontos que defendem sua posição. Em seguida, nós vamos dividir o nosso debate em dois blocos. Primeiro, uma pergunta de cada lado, depois uma pergunta nossa do Unicamp Livre para cada um dos lados e depois a gente vai abrir para a plateia fazer algumas perguntas. No primeiro bloco serão duas perguntas da plateia, no segundo bloco serão quatro perguntas da plateia, apenas com réplica e tréplica dos debatedores. O debate se encerra com as considerações finais dos debatedores para três minutos de para cada. As perguntas serão esquematizadas da seguinte forma, 30 segundos para realizar a pergunta, a resposta do candidato é três minutos, réplica dois minutos, tréplica dois minutos. Para o controle desse tempo, eu estou com o Márcio, como é o Márcio, também integrante do Unicamp Livre, que irá ajudar a gente a controlar o tempo, ele ficar exclusivamente controlando o tempo, com placas que indicam faltando um minuto, dois minutos, um minuto e 30 segundos. E o tempo também é válido para as perguntas da plateia. Teremos também o Danilo, por favor, Danilo, também integrante do Unicamp Livre, que estará ajudando na hora da realização das perguntas pela plateia com o microfone. Antes de começar, a gente vai, então, sortear aqui ao vivo para todos verem quem irá começar o debate. Desde já, gostaríamos de agradecer e pedir uma salva de palmas para os nossos debatedores. O senhor tem dez minutos para fazer a sua exposição inicial. Bom, gente, boa tarde, boa noite já, a todos e a todas. Um prazer, queria agradecer o convite. Eu acho que nesse momento que o assunto é fundamental a gente ter espaços de debate. Eu quero agradecer também para o nosso deputado. e eu, na verdade, inicialmente, o pessoal tinha proposto três minutos só de apresentação. Eu, falando, vamos aumentar isso para 15, né? E aí a gente acabou ficando nos 10. Porque eu acho que esse é um tema muito importante. Tem uma série de informações que eu acho que são importantes da gente ter como base, assim, do debate. Você pode, por passo, né? Então, aqui, gente, a primeira coisa, né? Essa ideia de que é verdade que os últimos governos priorizaram o ensino superior em detrimento da educação básica. Não é verdade. Na verdade, o que a gente teve foi uma diminuição de 2000 a 2015, exatamente dessa proporção aqui, do investimento para o estudante da educação superior na comparação com o estudante da educação básica. Vocês podem ver que esse gráfico é descendente. Cada vez mais se aproximou o gasto geral da federação, União, Estados e Municípios, com o gasto isso por estudante, não é o gasto total, é o gasto por estudante. Então, o que a gente pode ver é que por estudante, aqui o nível superior ele está em ascensão, mas, sobretudo, depois do Fundeb, da criação do Fundeb, houve um crescimento importante da educação básica também. Isso considerando, claro, que a educação superior não é só professor, giz e aluno e funcionário, mas ela também incorpora toda uma enorme estrutura de pós-graduação, ciência e tecnologia, hospitais e assim por diante. O segundo elemento aqui é esse aqui. Então, aqui é o percentual do investimento público total em educação. Então, a gente vê que exatamente aqui, a partir de 2006, cresce fortemente a educação básica. esse aqui é o acumulado de infantil, fundamental inicial, fundamental final, ensino médio. E o ensino superior está aqui, essa listrinha preta que vem subindo também. Segunda coisa, mudança do... Será que dá para desligar essa luz aqui? Acho que é melhor. Mudança... Oi? Não, tu... Mudança no perfil socioeconômico dos estudantes das públicas federais e unicampo. Então, aqui é fundamental... Aqui é ensino médio. Então, o ensino médio teve um crescimento também na população, de 2001 até 2016. Nós temos agora, em 2015, desculpa, 62,7% da população de 15 a 17 anos está no ensino médio. Ainda falta muita gente, portanto, para entrar no sistema. E na educação superior, no ensino superior, nós tivemos aí 34... Temos em 2015, 34% da população. Houve um crescimento muito importante nesses últimos anos. Claro que esse crescimento, ele se sustentou, sobretudo, pelo crescimento do ensino privado. Temos aí, em 2015, 75% no sistema privado e 24,3% no público. O que nós tivemos, então? A política de cotas étnico-raciais nas universidades federais, institutos federais de ensino superior. E nós tivemos, então, de 2003 a 2014, uma ampliação do percentual de pessoas pretas, pardas, no ensino superior federal, uma diminuição proporcional das pessoas brancas. Esse gráfico... Isso quer dizer que tem menos branco na universidade pública? Não. Porque essa elevação, ela foi... Ela foi... Ela colocou mais gente de maneira geral na universidade. Aqui são os dados brutos, os números absolutos. Então, a cota, proporcionalmente, colocou mais pardos pretos na universidade, mas os brancos também continuaram entrando na universidade pública. Como é que está isso em renda bruta familiar? De 2010 a 2014, que são os dados que existem atualmente, da Andifes. A Andifes está terminando uma pesquisa que deve ficar pronta até o final desse ano, provavelmente. A gente vai ter 2018 aqui. Nós tivemos aqui uma ampliação do número de... Aqui é renda bruta familiar. Então, as famílias com até um salário mínimo, em 2014, hoje estão em 13%, de 1 a 3, 38%, de 3 a 5, 18%. Então, houve uma elevação disso aqui e diminuiu, proporcionalmente, o número de... Quer dizer, as famílias com mais de 7, mais de 7 a 10 e mais de 10 salários mínimos. Então, houve também uma melhora nessa distribuição por renda. O que não quer dizer que, se a gente for comparar as instituições do ensino superior federal com a PNAD, quer dizer, a PNAD, ela incorpora toda a população e, claro, essa população das Andifes aqui é apenas os estudantes das universidades federais. Mas, ainda assim, houve uma melhora, ou seja, uma diminuição na proporção entre as faixas mais altas de renda no conjunto total da população na sua aproximação, digamos, com aquilo que elas realmente representam em termos populacionais. No caso da Unicamp, não sei quanto está meu tempo, hein? O caso da Unicamp, nós tivemos, sobretudo aqui, quando muda o abono do PAAS em 2015, uma elevação substancial da população de até 5 salários mínimos, aqui eu estou falando também em renda fruta, renda mensal familiar, uma elevação importante dos estudantes de famílias com até 5 salários mínimos, de 5 a 10 continuou a manter-se estável e a gente teve aqui um decréscimo das famílias com mais de 20 salários mínimos chegando à universidade. Hoje nós temos aí, digamos assim, acima de 10 salários mínimos de renda bruta, nós temos cerca de 21% dos estudantes. Por que que isso é... E agora nós vamos ter política de cotas. O primeiro ano, o primeiro vestibular é esse. Por que política de cotas é importante para melhorar também a relação com a renda, além de uma série de outras coisas que a política de cotas também é importante? porque pegamos aqui o sudeste só, entre os 10% com maiores rendimentos nós temos 80% de população branca e 16% apenas de população preta ou paga. No caso aqui, esse gráfico é importante porque aqui a gente vê quem entrou, os inscritos e os matriculados. Quer dizer, aquela população que sai do ensino médio basicamente, se inscreve no vestibular e aquela que efetivamente passa no vestibular e faz matrícula. Há diferenças aqui é importante a gente perceber isso, mas a partir daqui dos 3 salários mínimos a 5 salários mínimos brutos e essa diferença começa a aumentar. Há um avanço, há uma melhora, mas muito ainda há que se fazer para que haja uma equidade maior em termos de renda com relação aos inscritos e aos matriculados. aqui são os ingressantes oriundos de escolas públicas, então houve uma busca da Unicamp por ampliar isso, só para ficar com medicina que 81% dos estudantes são oriundos de escola pública. É claro que uma boa parte desses estudantes frequentou Cotil, Cotuca, as boas escolas públicas, mas acho que esse dado também é bastante relevante. Importante dizer que a cobrança dos cursos de extensão, ou seja, para aqueles que vão fazer especialização e difusão, portanto, já estão na vida profissional, está gerando, hoje, gerou em 2017 23 milhões de reais para a Unicamp e com 11 mil estudantes na extensão, nesses cursos de extensão. É bastante gente se a gente comparar com as 18 mil matrículas de graduação e as 12 mil de pós-graduação. Se cobrar mensalidades, é que depois a gente vai entrar no debate, vai aperfeiçoar, vai melhorar essa argumentação, parece-me que pode haver um constrangimento dos pobres que estão na universidade pública que exatamente deve preservar a universidade pública, a universidade como um lugar de conhecimento, sem distinções internas de nível de renda, pode abrir uma margem de um retorno ao passado que foi elitista, foi muito mais elitista do que é atualmente. Vai se taxar ainda mais a classe média que está sobrecarregada de impostos e isso não vai tocar nos realmente ricos. Para os realmente ricos, tanto faz pagar uma mensalidade a mais ou a menos. a gente quer mesmo combater a desigualdade social e redistribuir riqueza, acho que a gente tem que tocar em alguns pontos só aqui para o início do nosso debate. Então, essa aqui é a trajetória da baixa renda aqui, em termos de salários mínimos para a alta renda, a gente tem uma isenção crescente de rendimentos à medida que a renda aumenta e uma diminuição crescente também da base de cálculo sobre a renda total. Por que não pensar em um projeto de lei que crie uma alíquota específica do imposto de renda dos mais ricos que frequentaram a universidade pública para os 10 que só já estão concluindo? Aqui, posso falar depois sobre lucros e dividendos, tributar, o Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributa dividendos, isso pode gerar, isso pode ir com o ensino médio, as desonerações e a renúncia fiscal, apenas só em 2019, nós vamos ter 23 bilhões de desoneração e renúncia fiscal do ICMS que vai impactar fortemente o orçamento da universidade, 23 bilhões é praticamente 9 Unicampus o orçamento anual da Unicampus. Por último, a nossa tarefa me parece é ampliar o máximo acesso independentemente da renda familiar sem criar barreiras para a entrada de ninguém. A cobrança de mensalidade para quem pode pagar ela se conforma aquilo que já acontece e ela tende a congelar uma crescente democratização que vem ocorrendo nas universidades públicas. Se a gente quer mexer na renda, se a gente quer preservar as universidades com qualidade e abarcando todo mundo, nós precisamos ter uma reforma tributária progressiva, isto é, que os proporcionalmente mais ricos paguem mais e os proporcionalmente mais pobres paguem mais. Muito obrigado. Obrigada, professor Wagner. Kim, você tem um minuto e meio a mais além dos dez, já que o professor Wagner passou esse tempo. Por favor. Ou até menos, não sabia que ia ter tudo isso. Pensei que fosse uma exposição genérica inicial, nem preparei a apresentação, nada, mas é bom que por sorte ele saiu e começou primeiro que dá para me basear nos pontos que ele levantou para eu levantar os meus também. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto inicial é que essa questão se trata sobre desigualdade social, isso o professor concorda e é uma coisa a ser combatida. Acho que primeiro a gente tem começado onde a gente concorda o senso base de que a gente tem um problema que é desigualdade social, essa desigualdade social precisa ser combatida e hoje tem um problema muito claro, principalmente nas universidades públicas, porque apesar dos dados mostrados, e eu quero entrar especificamente mais à frente nos dados, apesar dos dados mostrados pelo professor, o fato é que hoje se você é um filho de uma família, tem uma renda familiar per capita inferior a um salário mínimo, a chance de você estar em uma universidade pública é de menos de 2%, ou seja, praticamente zero. Isso mesmo com política de cotas, isso mesmo com todos os programas sociais que a gente vê acontecendo durante todos esses anos e a chance de alguém que veio de uma família ter uma renda familiar acima de 20 mil reais per capita, a chance de eles entrar na universidade é de 40%, ou seja, a chance de alguém mais círculo entrar na universidade é substancialmente pública, é substancialmente maior do que a chance de alguém mais pobre. E nesse ponto, aproveito para colocar a primeira discordância com o professor, que ele coloca o imposto de renda talvez como uma possível solução para corrigir a desigualdade social, mas o grande problema tributário no Brasil que gera desigualdade está no consumo, não está na renda. Hoje os pobres proporcionalmente pagam mais impostos porque os impostos no Brasil não são concentrados nem no patrimônio nem na renda, são concentrados no consumo. Quem proporcionalmente mais do seu próprio salário tem que gastar dinheiro com comida, com arroz, feijão, com papel higiênico, com sabonete, com o que quer que seja, são justamente os mais pobres. Então hoje o maior causador de desigualdade social, problema sentado, acho que tem que ser reformado, acho que a líquida tem que mudar, na minha opinião, e aí ele também discorda do professor, acho que tem que ser uma líquida da única, mas concordo que tem de haver mudanças, mas discordo do ponto de que seria realmente a verdadeira mudança em termos de desigualdade social, porque hoje o que realmente gera desigualdade social e transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, tanto via Previdência como via Universidade Pública, como via Funcionalismo Público e via BNDES e diversas outras renúncias fiscais e diversos outros institutos que o governo utiliza, são os impostos sobre o consumo que a maior parte dos mais pobres pagam e o que pesa muito mais nas costas deles. E quando você para para analisar também o investimento, e discordando da primeira premissa do professor, o investimento geral, tanto proporcional por aluno como absoluto, da Universidade Pública para o ensino básico, a Universidade Pública hoje custa quatro vezes mais do que o ensino básico, isso não acontece em nenhum país desenvolvido do mundo, a média da OCDE dos países desenvolvidos é de 1.5, você investe 1.5 vezes aquilo que você investe no ensino básico no ensino superior, no Brasil o ensino número é de quatro, quatro vezes mais, nenhum país do mundo se desenvolveu focando o seu desenvolvimento primeiro no ensino superior e depois no ensino básico por uma razão muito simples, se você não tem um ensino básico de qualidade, que é aquele que mais dá retorno, tanto profissional como financeiro para aquele que é o usuário final, ou seja, nesse caso do Brasil o mais pobre, ele nunca vai conseguir entrar na universidade, tanto que hoje a média de pessoas que não conseguem terminar o ensino médio é de 50,8%, ou seja, por mais que você tenha cotas, por mais que você tenha políticas públicas, por mais que você tenha programas sociais, nenhuma cota vai fazer com que o cara que não conseguiu terminar o ensino médio entre na universidade porque ele não tem nenhum requisito legal para entrar na universidade, isso sem falar das capacidades que ele sai do ensino fundamental que são absolutamente pífias hoje e infelizmente e na minha opinião muito por causa dessa distorção do investimento. Outro ponto, e aqui entrando já na parte específica dos dados que o professor colocou, ele colocou do crescimento das famílias que tem uma renda bruta familiar inferior a um salário mínimo ou inferior a três salários mínimos, mas eu acho equivocado se eu utilizar a renda bruta porque a renda bruta não leva em consideração o poder de compra do trabalhador, ou seja, não leva em consideração nem a inflação e durante finalzinho do segundo mandato do governo Dilma no alimento na EPCR a mais de 18% ou seja, o imposto no consumo a inflação sendo no consumo pesa mais uma vez os mais pobres e decorrói mais uma vez o poder de compra. Para mim, o parâmetro correto a ser utilizado é a renda familiar per capita porque também a renda bruta não leva em consideração quantos membros a família tem. Então, por mais que essa família ganhe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez salários mínimos, essa família pode ter cinco, seis, sete, oito, nove, dez integrantes. Você não leva em consideração especificamente qual que é a divisão de renda dentro dessa família que são realidades absolutamente diferentes quando você quer formular uma política pública extremamente ímpar e essencial que você olhe para os dados da maneira correta. Então, nesse sentido, eu acho que a renda familiar per capita foi muito sentido e como eu coloquei, hoje para os mais pobres a chance é de menos de 2%, para os mais ricos é de mais de 40%. Outro ponto também essencial é que isso, fiquei feliz que o professor já levantou, da proporção, do aumento da proporção de pessoas em uma das escolas públicas, como ele colocou, boa parte disso, a maior parte disso, aliás, são as escolas públicas de elite, como o Cotil, que eu estudei, como o Duca ou diversas outras colégios militares, etc., que você tem vestibulinho para entrar, então você já teve uma seleção prévia para posteriormente você ter esse aumento de pessoas, aliás, vários amigos aqui que estudaram no Unicamp que estudaram comigo no Cotil e que entram, na minha opinião, injustamente nessa política de cotas e que acabam engrossando essas estatísticas de oriundos do ensino médio público, quando na verdade ou vieram do ensino de elite ou mandaram, os pais mandaram liberadamente os filhos para o ensino público para eles terem acesso às cotas, isso já havia amigos pessoais meus para eles terem acesso às cotas e paralelamente pagam um cursinho para que ele seja mais capacitado que seus colegas e consiga ingressar no vestibular. Então, para mim, o ponto central não é nem a mudança na renda bruta da família, no perfil de renda bruta, nem na cor, preto, pardo, amarelo, o que quer que seja, nem na questão das escolas públicas. Para mim, o único critério objetivo a ser levado em consideração nessa política pública é a renda familiar per capita, porque é essa que de fato mede aquele e coloca uma régua bastante clara entre aquele que é pobre e não tem a menor condição de pagar por uma educação superior e aquele que é rico. Rico entre aspas, quando a gente fala rico no Brasil, às vezes as pessoas imaginam o cara que tem milionário, o cara que é bilionário, o cara que tem jatinho, mas na verdade para ser rico no Brasil muito provavelmente a maior parte dessa sala aqui é composta de ricos em relação aos parâmetros brasileiros, porque para você ser rico no Brasil, você parte do 1% mais rico já basta você ter uma renda, uma pessoa na sua família ganhando mais de 10 mil reais por mês e você já faz parte do 1% mais rico. Às vezes você fala 1%, 1%, 1%, 1%, 1% o cara que é auditor da receita, juiz, promotor, mais de 10 mil reais por mês já faz parte da elite da elite e dos 10% mais ricos aí aumenta ainda mais, vai ainda mais amplo e muito provavelmente a maior parte das pessoas que estão nessa sala fazem parte do 10% mais rico do país e por isso a expressão às vezes mais ricos ou mais pobres fica tão etérea assim. Exemplo, quando você fala em renda familiar per capita de um salário mínimo ou inferior a um salário mínimo, você está falando em regra de famílias em que você tem menos de 200 reais para cada membro da família para sustentar essa pessoa, ou seja, é um negócio que realmente está bastante distante da realidade da maior parte das pessoas que fazem esse debate acadêmico. Outro ponto é o de que as classes mais altas na sociedade, segundo o PNAD, no Brasil a classe alta e mais uma vez lembrando que classe alta no Brasil não é bilionário ou milionário, representa 24,8% da população, segundo o PNAD. Já a população universitária dos mais ricos eles representam 45,5% da população, ou seja, o que basicamente está acontecendo é que os mais pobres estão financiando a educação dos mais ricos via imposto sobre consumo, estão reféns de uma escola pública e de uma escola do ensino fundamental absolutamente sucateada e isso perpetua a desigualdade social porque aquele cara não consegue sair de lá, o imposto dele está pesado demais para ele conseguir financiar a própria educação e ao mesmo tempo ele está financiando a educação de alguém que poderia financiar a própria educação, ou seja, é um dos maiores causadores de desigualdade social do Brasil hoje sendo-se universidades públicas que infelizmente têm esse parâmetro e acabam priorizando e aqui discordo mais uma vez do primeiro ponto do professor priorizando o ensino superior em detrimento do ensino quanto tempo tem? em detrimento do ensino básico e agora para fazer uma comparação e aqui eu chamo atenção que a comparação em valores absolutos não é comparação em valores proporcionais você vê no ensino superior o Brasil gasta 12 mil dólares por ano por aluno Israel gasta 4 mil dólares por ano por aluno e a Coreia do Sul gasta um pouco mais de 8 mil dólares por ano por aluno tanto todos os países todos sem exceção nenhuma todos os países desenvolvidos se desenvolveram priorizando o investimento na educação básica com pelo menos com pelo menos duas vezes mais proporcionalmente o que o Brasil investe hoje o que o Brasil investe hoje no ensino público fundamental ou seja todos esses países aprenderam a lição de que não tem como você penalizar o mais pobre por pagar o imposto para as universidades para que ele nunca tenha acesso a sua universidade e essa universidade seja na verdade uma financiadora de uma perpetuação de desigualdade social e de miséria porque a partir do momento que você perpetua esse ciclo vicioso de desigualdade social e de miséria o mais pobre tem a menor condição de acender socialmente então acho que para para exposição inicial só mais um último ponto imposto sobre lucro e dividendo é fato que formalmente não existe imposto sobre lucro e dividendo no Brasil mas de fato quando você analisa os impostos sobre cascata de produtividade principalmente que são tributados em todos os âmbitos estadual, federal e municipal você para para ver que sobre reinvestimentos e sobre lucro e dividendos você tem um imposto ali de praticamente 45% ou seja, já é um negócio gigantesco o que eu defendo que aliás é a política defendida pelo Paulo Guedes também é a substituição de hoje dos impostos gerais ou seja, aqueles impostos que você paga não interessa se você pegou lucro, se você pegou dividendo ou se você reinvestiu na empresa o imposto bruto como a gente tem hoje substituir esse imposto pelo imposto sobre lucro e dividendos porque aí o que acontece você desincentiva a retirada de lucro e de dividendo e incentiva o reinvestimento porque o reinvestimento vai estar ou isento ou com muito menos tributo do que os lucros e dividendos e ele vai ter muito mais incentivo para gerar emprego e renda do que tirar lucro e dividendo para comprar um iate ou uma casa nova ou o que quer que seja ele tem mais incentivo para manter aquele dinheiro no setor produtivo gerando emprego e renda do que para ele efetivamente ficar sacando toda hora lucros e dividendos como hoje é o incentivo que existe no Brasil nesse ponto acho que até uma concordância parcial por isso Bom, de acordo com o sorteio e de acordo com a nossa organização de debate quem vai começar a fazer a pergunta para o deputador é o professor Wagner perguntando para o professor professor não né ainda não o professor Wagner você tem 30 segundos para realizar a sua pergunta por favor não, acho que tem uma pergunta que antecede algumas outras que eu poderia fazer que é a questão do dado né aqueles dois gráficos iniciais que eu te mostrei que eu mostrei a todos e a todas né acho que eles são bastante claros que claro você tem em termos de por estudante você tem quatro ele custa entre aspas e aí está embutido toda a estrutura dos hospitais universitários está embutida todo o pessoal de ciência e tecnologia né funcionários professores está embutido todo o sistema de pós-graduação não só de graduação mas de pós-graduação também né isso você realmente tem ali um percento uma quatro em torno de quatro vezes a mais o estudante o custo individual do estudante mas quando a gente está falando de investimento total né de investimento nominal é uma inverdade dizer que o Brasil investe quatro vezes mais na educação superior do que na educação básica é justamente o contrário então eu queria saber se você discorda dos dados ou se você discorda do ponto Alô aí discordar efetivamente dos dados mas do investimento nominal só por uma desencargo de consciência qual que é a fonte do senhor do investimento do MEC porque o investimento nominal em educação nos últimos quatro anos pelo menos nos últimos quatro anos não perdão nos últimos treze anos aumentou proporcionalmente maior mais para o ensino superior do que para o ensino básico e isso pessoalmente fonte Banco Mundial e o CDL então o que você para para ver e quando você para para ver também a LOA a lei orçamentária anual você de fato percebe que os recursos são destinados e para quem não sabe a verba para educação é constitucionalmente carimbada o que isso significa tem uma vinculação de receitas aliás quanto tempo tem? 2 e 15 tem uma vinculação de receitas que a constituição determina qual dinheiro tem que ir para a saúde para a educação especificamente que é chamada verba carimbada que especificamente deve ir para isso independentemente da vontade do Congresso Nacional do Presidente da República então vinculado você para para ver na lei orçamentária anual a destinação que o parlamentar faz é vai para o ensino superior ou vai para o ensino básico agora para a educação tem que ir necessariamente porque é vinculado então tem diversas discussões sobre o duro e etc essa é outra discussão então voltando para cá e quando você para para ver a lei orçamentária anual a lei orçamentária anual de fato prevê um investimento quatro vezes maior do ensino superior do ensino básico então ao meu ver não é uma discordância dos dados em si mas talvez uma confusão da proporção do investimento nominal ou do investimento por aluno ou efetivamente do gasto proporcional por aluno que são três dados diferentes que a gente pode estar tendo uma discordância que não existe simplesmente por estar falando de dados diferentes deputado quando você está olhando a lei orçamentária anual da união realmente você tem essa diferença acontece que nós estamos numa federação e os estados e os municípios eles têm obrigações também de investimento na educação e é exatamente o estado e o município que tem a responsabilidade de investir na educação básica tanto no ensino fundamental como na educação infantil como também no ensino médio talvez essa esteja sendo esse dado ele está considerando o bolo total a conta total considerando a união estados e municípios acho que é importante a gente ter esse apreço pelos dados porque senão a gente pode correr o risco de repetir uma informação e você agora tem uma enorme responsabilidade que aumentou ainda mais para a tua eleição para a tua expressiva votação que acho que é importante que a gente tenha esse apreço assim como ponto inicial da nossa discussão do nosso debate professor aí fazendo uma correção fundamental a lei orçamentária anual ela prevê os gastos dos estados e dos municípios o dinheiro que é repassado da união para os estados municípios a gente tem um pacto federativo só que diferente dos Estados Unidos foram diversos estados que se uniram no Brasil ao contrário foi uma união que se separou em diversos estados tanto que hoje até hoje a gente tem essa ligada do império de que a lei orçamentária anual prevê não só aquilo que vai ser investido pelo governo federal mas também aquilo que vai ser repassado para os municípios e para os estados que já está previsto constitucionalmente carimbado para que seja repassado para os estados e para os municípios e para que esses próprios estados e municípios com o orçamento que eles recebem também sigam a proporção constitucional e invistam em educação e saúde aquilo que já está carimbado então quando eu falo de lei orçamentária anual a lei orçamentária anual e aliás tenho visto muito isso nos últimos tempos no final desse ano vai ter votação que vai me afetar no ano que vem no final do ano que vem vou votar a lei orçamentária anual vou votar a LDO enfim votar tudo que não tem orçamento que vier e o orçamento da lei orçamentária anual ela prevê todos os gastos inclusive dos estados e dos municípios porque o dinheiro é repassado da união para eles nenhum dinheiro fica com o município ou fica com o estado município e o estado repassa tudo para a união e a união depois repassa proporcionalmente de acordo com o pacto do relativo todo o dinheiro que tem que ser repartido então o orçamento 2.33 que a gente teve por exemplo no ano passado contempla integralmente também gastos dos estados do município muito obrigada Inves tem agora 30 segundos para fazer uma pergunta para o senhor Wagner queria perguntar se você não acredita que um sistema que cobre mensalidade de quem pode pagar e reverta isso para o ensino básico não seja uma solução gradual e melhor para o combate à desigualdade social do que você pensar estruturalmente numa reforma tributária para depois da reforma tributária você pensar no investimento em educação você sabe das dificuldades que é para você aprovar qualquer tipo de modificação nesse sentido especificamente a tributária que você se refere é uma maioria qualificada de 3 quintos em dois turnos nas duas casas e eu acho que seria mais simples a gente começar do ponto de vista pragmático concordo com você que a gente tem que fazer uma reforma tributária mas do ponto de vista pragmático eu acho que seria mais simples começar de onde eu proponho e eu queria te questionar justamente isso eu não acho mais adequado isso agradeço não é porque aí a gente pode encorrer exatamente nas respostas nas soluções simples a gente encorre naquela máscara do Nenco que para todo problema complexo nós temos sempre uma resposta simples e errada então o que me parece o seguinte o problema da cobrança de mensalidade o problema fundamental me parece em termos de desigualdade social é que a gente exatamente está trabalhando num terreno que não é exatamente digamos aquilo que o Estado brasileiro vem alimentando e vem se organizando e as universidades vêm fazendo também ao longo dessas décadas e décadas de conformação do sistema universitário federal e estadual se a gente pegar a Universidade de São Paulo por exemplo vai fazer 80 anos se não me engano a Unicamp acabou de fazer 50 anos mesmo sendo recentes no ponto geral da América Latina por exemplo e o que se dirá do nível mundial das experiências europeias a nossa a nossa universidade ainda é muito recente mas já tem aí 50, 80 anos as mais antigas o modo como as universidades vêm tentando lidar com isso é exatamente pela questão das cotas por uma questão relativa à dívida histórica geracional que nós temos especialmente com as populações de origem africana e isso tem dado certo a gente tem visto que está havendo uma mudança no perfil do alunado o que pode acontecer se a gente mudar para a cobrança de mensalidade cobrar mensalidade vai satisfazer a quem tem dinheiro para pagar mensalidade esses que tem dinheiro para pagar mensalidade estão salvos quando a gente vai para aquelas pessoas que não tem dinheiro para pagar mensalidade é onde que a gente vai buscar isso quem que vai solucionar isso é o Estado é a política é a política pública exatamente essa que você está dizendo que nós temos dificuldades de procedimento no âmbito nacional no âmbito estadual no âmbito municipal quem tem poder político pessoal está conseguindo manter os seus salários vide aí judiciário acho que é importante a companhia de vocês inclusive vide judiciário vide militares que vão fazer de tudo para que não seja aprovada a reforma da previdência que vai que tem obrigatoriamente que colher uma série de privilégios que os militares tem mantém ainda e quem não tem dinheiro vai penar e vai ter muita dificuldade de entrar na universidade pública porque vai ter que depender do voucher aqui ou da outra possibilidade ali ou digamos da boa da vontade política dos governadores das reitorias exatamente para conseguir entrar na universidade por isso que a manutenção da gratuidade como um preceito constitucional é tão fundamental respeitosamente discordo do fundamento de que é porque a gente vem fazendo que a gente tem de continuar fazendo eu discordo do seu ponto de que as cotas são bem sucedidas para mim as fracassaram miseravelmente tanto que a chance de uma família mais pobre entrar na universidade pública é de menos de 2% e isso não interessa a cor do cara isso não interessa de onde ele vem ou o que quer que seja menos de 2% isso é um fracasso miserável isso sem falar que a metade mais pobre da população que não termina nem o ensino médio não chegou e não vai ter acesso por cota ou sem cota porque ele não tem um ensino fundamental de base que permitiu que ele tivesse formalmente as condições de terminar o ensino médio e conseguir ingressar na faculdade então pra mim dizer que não é o que tem sido feito é até um argumento favorável que pra mim o que tem sido feito é absolutamente desastroso quando se apara pra ver indicadores internacionais a gente está hoje no campo do PISA numa situação pior do que a gente estava 8 anos atrás ou seja um negócio assustador a gente conseguiu retroceder com essas políticas de priorização da universidade pública que acabaram não dando resultado nem na universidade pública e muito menos no ensino fundamental que você elitizou manteve elitizou não mas manteve de elite o ensino que sempre foi e essa e essa questão de sempre perpetuar a desigualdade social mandando dinheiro do mais pobre pro mais rico e outro ponto é que na verdade é o contrário não vai satisfazer aqueles que tem dinheiro quem tem dinheiro não vai gostar porque vai ter que pagar e aqueles outros alunos que não tem condição de pagar vão estudar gratuitamente isso não muda absolutamente nada pra eles então nesse sentido o interesse é justamente daqueles que não tem dinheiro o interesse é justamente daqueles que são os mais pobres que hoje estão no ensino básico absolutamente sucateado porque eles com a cobrança de mensalidade vão ter mais fundos vão ter mais recursos pra financiar as suas escolas públicas e ao mesmo tempo vão equalizar as condições de disputa uma vez que eles estiverem no vestibular não adianta ampliar a política de cotas nesse sentido porque a política de cotas não vai fazer ninguém se formar no ensino médio nem ninguém aprender a ler nem ninguém aprender a escrever que é um problema muito mais fundamental do que uma discussão sobre dívida e história eu sou totalmente favorável que a gente amplie ao máximo universalize o ensino médio e universalize também o ensino superior sobretudo o ensino superior público o que nós temos hoje é um sistema que está com 75% no âmbito privado e apenas 25% no âmbito do setor público o que a gente se a gente faz se a gente insere a cobrança de mensalidade como uma possibilidade exatamente no contexto que nós estamos vivendo de um presidente eleito que despreza as universidades que criminaliza os centros acadêmicos que faz maledicência para professores e que apoia esse nefasto projeto escola sem partido e mais do que isso o ministro da fazenda que privatiza tudo vocês lembram lá quando o Guedes foi no Globo News o que privatiza perguntou uma jornalista ela disse assim privatiza tudo por mim privatiza tudo tudo pode ser tudo mesmo pessoal então a entrada da cobrança de mensalidade essa mercantilização ainda que gradual ainda que não nós vamos fazer justiça social ela é extremamente perigosa para acabar exatamente com esses apenas 25% de escola pública em nível superior que nós conseguimos conquistar e manter o Brasil nos últimos anos nós agora iremos para as perguntas inicialmente eu irei fazer uma pergunta para o professor Wagner e depois para o professor eu inventei que você é professora e após a pergunta a resposta será do professor Wagner e depois o Kink que era dois minutos para fazer um comentário com o direito à réplica do professor também então o professor Wagner a gente viu na sua apresentação que já existe cobranças de mensalidades dentro da universidade pública na própria Unicamp que são os cursos de extensão ofertados pela STCamp mesmo que seja um CNPJ diferente e tem algumas diferenças entre a graduação pós-graduação da Unicamp e do STCamp é utilizado um espaço público aqui da Unicamp professores docentes da Unicamp e aparece o logo da Unicamp e é algo que tem uma cobrança de mensalidade então se o senhor é a favor da não cobrança de mensalidades isso não deveria ser generalizado para toda a universidade incluindo a STCamp ou existe alguma diferença do que deve ser cobrado na mensalidade como que o senhor define isso para a gente por favor? Não, eu concordo que também não deva ser cobrada mensalidade por lá do censo concordo essa é a minha posição pessoal ocorre que o STF em 2017 em abril de 2017 deu ganho de causa para organizações de representação das reitorias liberando o uso a cobrança de anuidade mensalidade ou matrícula dessas especializações lá do censo tem toda uma argumentação do STF e eles entenderam que isso era constitucional e não aceitava o princípio da gratuidade do ensino que estaria reservado ou pelo menos circunscrito à graduação e à pós-graduação do estrito do censo eu sou contra eu acho que a universidade pública deveria fornecer inclusive a empresas inclusive a grupos econômicos um serviço qualificado que a universidade pública pode oferecer a formação qualificada que a universidade pública pode fornecer no entanto para isso também a universidade pública teria que estar muito mais preparada e muito mais bem financiada pelos recursos públicos e aí eu acho que se a universidade pública tem uma vocação a vocação da universidade pública deve ser sim para os estudantes de graduação para os estudantes de pós-graduação onde a pesquisa é feita exatamente por excelência e evidentemente para a extensão mas não restrita aos cursos mas por exemplo tudo que o hospital das clínicas faz todas as pesquisas que tem relação com a comunidade com a comunidade universitária então eu por princípio sou contra mas eu sou obrigado à medida que o STF entendeu como constitucional esse aspecto eu não vejo nenhum problema inclusive em apontar isso na minha apresentação como já um espaço que a universidade cobra e eu diria que na comparação entre cobrar se eu tivesse que optar a gente sempre faz opções o Kim disse outro dia eu vi as suas entrevistas que entre o Lênin e o Stiles ficaria com o Lênin então eu entre a cobrança na graduação e a cobrança no lado senso eu ficaria com a cobrança no lado senso mas a minha posição de princípio é por não cobrança em nenhum meio obrigado mas tem dois que nos perguntaram um comentário sobre a resposta e a pergunta ficou bem completa essa pergunta e essa resposta fiquei meio deslocado aqui mas acho que discordo evidentemente da posição do professor de que tem que ser cobrado não tem que ser cobrado ambos também tem que ser cobrado ambos eu discordo aliás da decisão do Supremo porque eu concordo no mérito mas discordo da forma como foi feito porque constitucionalmente o texto é bastante claro quando fala da gratuidade a partir do momento que é claro quando falar da gratuidade o papel do Supremo Tribunal Federal é garantir que o texto constitucional seja cumprido se ele mudou o texto constitucional o Supremo está errado então a meu ver por mais que eu ache justo que se cobre lá o senso porque se na universidade se na graduação o público já é de elite imagina a especialização é mais ainda não peguei a especialização nesses dados mas eu não tenho a menor dúvida de que a situação fica ainda mais grave agora uma coisa é isso é discutido no Congresso Nacional é você mudar a emenda constitucional e o poder legislativo que é o poder competente para tomar esse tipo de decisão fazer essa modificação outra coisa é o Supremo Tribunal Federal mudar o texto constitucional e falar que agora pode sendo que o texto claramente diz que não pode então discordo da decisão mas concordo com o mérito acho que a mudança deveria ter sido feita via Congresso Nacional e não via Supremo que não é papel do Supremo ficar mudando o texto constitucional para saber o que cobra e o que não cobra o que mais? ah, corrigi um erro que eu citei aqui duas vezes sobre a renda familiar por exemplo eu citei os 2% de quilos mais pobres que não conseguem entrar na universidade eu tinha falado que era um salário mínimo a renda familiar per capita mas na verdade é menos eu vi aqui agora nas anotações é de 250 reais bem menos é um quarto de um salário mínimo ou seja é uma população realmente muito mais pobre que hoje está pagando imposto sobre o consumo para que pessoas que não tem a menor condição de entrar na universidade entrem financiem esse tipo de ensino então na verdade não é um salário mínimo são 250 reais de renda familiar per capita ou seja vamos supor que tenha um casal dois filhos alguém da família que recebe um salário mínimo e sustenta todo o resto da família com esse salário mínimo basicamente essa família que está sendo marginalizada pelo sistema público de hoje não olha deputado na verdade pegar esse último gancho né essa família que tem 250 reais de renda per capita ela sequer está na educação na educação nos primeiros anos do ensino fundamental provavelmente talvez ela esteja mas provavelmente ela não está nos níveis finais da educação fundamental ela certamente não estará no ensino médio dificilmente estará no ensino médio e portanto não é a universidade que está oprimindo essa família mas é todo um sistema de desigualdade que a universidade não vai dar conta de resolver cobrar mensalidade da universidade não vai dar conta de resolver isso por isso que a questão de uma reforma tributária progressiva e concordo contigo que é muito ruim que nós tenhamos como uma base um dos elementos principais do nosso sistema tributário um sistema tributário tão regressivo um imposto tão regressivo quanto o ICMS portanto é preciso realmente mudar isso não acho que quer com alíquota única que você chega a essa mudança depois a gente pode conversar sobre isso para finalizar a coisa do profissional você fala que acho que é importante uma diferenciação você fala que é a elite que está no lato senso eu não sei exatamente se é elite porque elite é um termo complicado mesmo grupos de esquerda e de direita acabam dizendo isso no meio ator de direita não quer dizer nada na verdade eu acho que quem faz o lato senso é o profissional formado o profissional formado ele pode ter condições muito melhores de quem está na graduação a não ser que a família pague aí nós temos uma discussão também de protagonismo nível mil já vou fechar que está relacionado a essa ideia de que a família vai pagar e o jovem não vai não há que fechou aqui o meu tempo acabou a questão é seguinte basicamente não se trata de elite mas de profissional formado acho que essa diferença acho que está funcionando agora eu vou realizar uma pergunta do nosso grupo do Kim do mesmo esquema aqui que a gente fez Kim a cobrança de mensalidades na universidade pública na sua opinião você acha que pode colaborar com uma imagem pouco incentivadora do estado com a educação uma vez que progressivamente se perceberá um menor investimento na área educacional superior na verdade não porque o investimento na educação superior com cobrança de mensalidade diminui um centavo esse o repasse da união a qual que é a proposta centramente no Congresso Nacional na Câmara que foi proposta pelo próprio MPL a ideia é que todo o financiamento hoje que vai para o ensino superior continua indo para o ensino superior e a cobrança de mensalidade vá para um fundo que vá para os municípios e para os estados como o professor bem disse são os responsáveis pela educação básica para que a educação básica seja reforçada ou seja não tem um centavo a menos de investimento no ensino superior pelo contrário que você tenha um incentivo para que a educação de base tenha muito mais recursos com a educação de base bem formada você tem uma mudança do perfil socioeconômico nas universidades e com essa mudança do perfil socioeconômico você tem muito mais pluralidade e você acaba com essa máquina de transferência de renda que infelizmente hoje existe eu concordo com o professor quando ele diz que isso não resolve o problema é claro o problema no Brasil são vários problemas mas para mim é uma desigualdade patente é uma transferência de renda do mais pobre para o mais rico muito clara pelo nosso sistema tributário pelo nosso sistema educacional e qualquer que seja injustiça do tamanho que quer que seja solucionando ou não definitivamente o problema na minha opinião tem que ser tomada porque afinal é o certo a se fazer não é correto você manter os mais pobres financiando a educação dos mais ricos mesmo porque isso não aconteceu dando certo em nenhum lugar do mundo aliás por falar em lugares do mundo a gente vê que aliás quando você para para analisar das 500 melhores universidades tanqueadas no mundo inteiro mais de 90% 92% cobram mensalidades daqueles que podem pagar e outro empecilho para a universidade brasileira é esse impedimento essa mentalidade de que qualquer pesquisa financiada pelo mercado dentro da universidade cria uma relação mercadológica e vai transformar a educação num produto numa mercadoria isso é o que acontece nas melhores universidades do mundo que fazem com que os alunos com que os pesquisadores consigam prêmios significantes no mundo inteiro que hoje infelizmente o Brasil não tem é bom para o pesquisador que ganha uma bolsa melhor até do que é hoje que é conseguida pelo governo é bom para a universidade que cresce o seu nome em cima de uma pesquisa relevante e é bom para o próprio mercado que vê um produto sendo desenvolvido numa universidade de excelência e depois sendo revertido isso para o mercado consumidor então não só corrigindo essa discussão que a gente tem na base fazendo com que você tenha muito mais pluralidade socioeconômica nas universidades mas também fazendo uma abertura de mercado para que as universidades tenham a condição de receber esses recursos que hoje existe e muita demanda para esses investimentos na universidade mas simplesmente por um impedimento legal para uma mentalidade de que a gente vai transformar a educação numa mercadoria esse recurso não pode entrar então para não transformar a educação numa mercadoria vamos deixar o pesquisador sem bolsa vamos deixar o aluno mais pobre nunca entrar na universidade e vamos fazer com que tudo continue público gratuito e de qualidade só que só para elite e não para quem realmente precisa professor Wagner dois minutos para o comentário posso especificar posso especificar elite classe alta via penário melhor assim é melhor já estava aparecendo o Lula falando acho que uma ideia deputado ela pode ser interessante ela pode ser sedutora mas eu tenho muitas dúvidas de que na prática isso possa ser realmente realizado acho que esse elemento é muito importante quando a gente fala nos detalhes quando a gente começa a pensar eu até tinha preparado um pouco de uma tentativa de chegar a o que que é como é que pode o que que pode ser esse quem pode pagar porque muito se fala do quem pode pagar mas nunca se diz exatamente quem é essa pessoa que pode pagar e é muito delicado mesmo porque você tem razão como você diz nós temos ainda um país muito desigual nós temos um país muito desigual a nossa desigualdade ela é tão atroz ela é tão feroz que por um lado eu acho que nós temos que botar a cabeça para funcionar para ver como é que a gente pode via redistribuição da renda melhorar a questão diminuir a nossa desigualdade a de sal e esse foi um fracasso dos governos dos últimos governos dos últimos 20 anos talvez da redemocratização para cá porque se tinha essa expectativa mas eu tenho muitas dúvidas de que essa esse quem pode pagar ele possa representar realmente uma solução para essa questão ela possa ele possa realmente ser algo que vá realmente representar uma mudança importante um aporte de recursos importante nesse fundo que vocês estão propondo sobre educação básica de maneira geral acho que é importante o bom debate que a gente possa realmente entender as propostas e comparar o que está sendo colocado tem dois minutos para a Red por favor a ideia do projeto é seguir os critérios do ProUni como hoje já existem então se o cara pode pagar 20% você paga 20% 30% você paga 30% não pode pagar nada ele não paga absolutamente nada então os critérios estão lá previstos justamente para não ter que reinventar nada e recopular cálculos que já foram feitos a gente escolheu optou por adotar esses critérios do ProUni e a arrecadação segundo cálculos da USP professor Helio Silberstein que teve a grandeza de ajudar e continuar ajudando o IBL em todas as reformas que a gente propõe a expectativa é de que seja de 14 bilhões de reais a arrecadação que é um número bastante significativo se não me engano na sua apresentação você chegou a testar um número próximo de outro fundo de exoneração fiscal perfeito exoneração do ICMS então realmente é um dinheiro monstruoso do ponto de vista do orçamento educacional claro que do ponto de vista do orçamento federal é uma coisa muito menor do que os problemas que tem sido debatidos hoje no Congresso Nacional a mais do ponto de vista da educação que hoje infelizmente em termos nominais tem um investimento baixo ainda na minha opinião principalmente no que se refere a parece a Dilma você falou parece o Lula principalmente no que se refere ao ensino básico e isso poderia ser uma solução justamente de dirimir essas desigualdades sociais fazendo porque efetivamente e aí me repito mais uma vez efetivamente o mais pobre tem a capacidade tem a condição de futuramente disputar o vestibular não impede igualdade isso é impensável mas pelo menos com uma base muito melhor do que a equipe tem hoje com oportunidade do que a equipe tem hoje muito obrigada a gente vai abrir para uma pergunta de cada lado para a plateia o critério é quem levantava o primeiro porque tem muita gente primeiro para o professor Wagner Danilo vai levar o microfone para o senhor professora existem pelo menos três modelos seu nome Ronilson sou biólogo tenho especialização em pesquisa clínica pela Harvard mestre doutor pela Unicamp pós-doutor na área de pesquisa em farmacologia clínica do aula de farmacocinética tá existem pelo menos três modelos né de financiamento do ensino superior nos Estados Unidos por exemplo você tem que pagar você, seu pai sua mãe você junta dinheiro se não tiver tem um financiamento subsidiado por exemplo o MIT custa 50 mil dólares por ano e quando você se forma você tem que pagar tem que repor esse dinheiro no banco a expectativa é de um ganho nos primeiros anos de um milhão de dólares aqui eu acho que não chega a isso não só que o modelo britânico ele prevê que o rico paga pro pobre também estudar que é esse modelo que o deputado falou e o modelo brasileiro o pobre paga pro rico estudar o senhor não acha que seria possível fazer algo híbrido ou seguir o modelo norte-americano esquecendo a expectativa de que a pessoa que se forma aqui no Brasil não tem essa esperança de ganhar um milhão de dólares o senhor três minutos para a sua resposta o Nilson obrigado prazer conhecê-lo primeiro não é verdade que o pobre paga pro rico estudar o pobre e a classe média pagam pro pobre e pra classe média e pra uma parcela importante proporcionalmente dos ricos estudarem então vamos aos poucos acho que esses dados que eu mostrei eles são confiáveis esse é o primeiro elemento não quer dizer que a gente não possa aperfeiçoar o nosso sistema concordo que nós vamos melhorar a nossa matriz tributária vai errado nós temos que achar mais aqueles que podem pagar proporcionalmente apresentei várias possibilidades da gente pensar nisso e fazer isso tem muita coisa girando na praça então eu acho que esse é esse é o problema principal os Estados Unidos estão vivendo a maior crise do sistema deles na história a dívida total é de 1,5 trilhões de dólares nem sei quanto que é isso em termos do PIB brasileiro mas é muito é muito próximo um pouco menos mas é muito é muita coisa o PIB de muitos países importantes é 1,5 trilhões esse sistema está equivocado esse sistema está errado e Harvard é uma é uma gota no oceano do que é a educação superior nos Estados Unidos muito fácil falar de Harvard de MIT mas assim como é até relativamente fácil também de falar de USP o sistema universitário ele precisa acolher todo mundo eu não estou dizendo que não vai ter problema aí claro que vai ter problema a gente vai ter um processo muito difícil de manter o nível de ampliação da universidade pública e nem só da universidade pública do ensino médio também se nós quisermos ter um projeto de país que seja realmente um país que fornece educação que dá direito à educação para toda a população que quiser que tiver vontade que achar que é interessante de estender o seu tempo com o ensino médio ou com o ensino superior nós vamos ter uma dificuldade grande de fazer isso mas eu espero que a gente possa fazer isso tem várias possibilidades da gente pensar isso tanto com relação à carga tributária ao próprio pré-saldo que um dia nós vamos tirar lá do fundo do mar então acho que é importante a gente ter isso como meta é ruim que a gente tenha num país tão desigual como é o Brasil e esse é o problema da gente comparar casos como se os Estados Unidos fossem o grande modelo ou o Reino Unido fossem o grande modelo são países muito diferentes dos Estados Unidos com culturas diferentes com uma economia diferente com a composição social e econômica diferente então nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai pensar em soluções que valem para um determinado país mas para a nossa realidade não vale eu acho que completamente dá para você trazer esse modelo para o Brasil mesmo porque esse modelo já era adotado enquanto esses países não eram desenvolvidos então acho complicado fazer uma comparação de que agora está certo porque é desenvolvido mas antes não daria deu certo desde o início desde mesmo no século XX quando os Estados Unidos era praticamente uma minarquia com o imposto de 3 a 6% que era um negócio muito... atenção viu gente minarquia não monarquia minarquia significa um imposto mínimo um estado bem enxuto ali com o voto de 3 a 6% era muito mais pobre do que hoje e ainda assim adotava esse modelo educacional e eu quero bater de frente com a afirmação de que não é verdade que o pobre paga para o mais rico estudar o pobre paga e paga muito para o mais rico estudar e isso assim para mim é o principal ponto que mais me toca nessa questão da cobrança de mensalidade na universidade pública é justamente o mais pobre pagar para o mais rico estudar você vê que uma universidade um estudante de universidade pública ele tem em média uma renda familiar per capita isso penade uma renda familiar per capita de 2 a 3 vezes superior aos estudantes que não chegam à universidade ou seja o primeiro dado para ilustrar isso a representatividade eu já coloquei isso aqui da classe alta nas universidades públicas classe alta segundo penade é o dobro da observada na sociedade no geral então ou seja tem uma representatividade do dobro da elite que tem na sociedade no geral na população universitária mais uma vez aquele dado dos 2% a probabilidade de um jovem com renda familiar per capita de 250 reais por mês é praticamente nula ele estar em uma universidade cerca de 2% já aqueles que tem uma renda familiar per capita de aproximadamente 20 mil reais por mês ou seja tem lá 4 pessoas as 4 pessoas ganham 20 mil reais na família a chance desse cara entrar de 40% ou seja há sim uma transferência direta de renda do mais pobre para o mais rico e mais isso ajuda a perpetuar a pobreza e desigualdade social porque para cada ano estudado você aumenta em média sua renda de 6,5% a 10% isso dados do Banco Mundial ou seja a cada ano que o pobre está financiando a educação do mais rico ele está ajudando o rico a ficar mais rico e ele está se prejudicando por ele ficar ainda mais pobre então acho sim que a gente tem de adotar esse modelo não acho que a nossa realidade impede a adoção desse modelo pelo contrário acho que é assim que a gente pode fazer a educação dar certo fadar o Brasil a fracasso é só a gente manter o modelo que a gente já mantém durante os últimos 20 anos como ele colocou desde a redemocratização dois minutos para a sua régua alô olha acho que com muita tranquilidade vamos pensar no caso da Alemanha por exemplo a Alemanha vai e volta a cobrança ou na não cobrança das mensalidades na universidade pública na universidade pública de ensino superior periodicamente vão estar sempre tentando identificar uma possibilidade de melhor lidar com essa questão não tem solução mágica eu acho que o Banco Mundial tem toda uma política relacionada a uma diminuição do Estado para o Banco Mundial e para os dados que são levantados e para o modo como são interpretados esses dados que é muito interessante porque você pega na tua argumentação são exatamente os extremos de uma sociedade bastante desigual você pega ali a pessoa que recebe 250 reais per capita e você pega aquele que ganha mais de 20 mil mais de 40 mil enfim que é uma parcela bastante restrita da sociedade também nós cada vez mais cada vez mais com muita dificuldade com muita resistência inclusive da classe A aí no PNAD com muita resistência nós temos nos transformado numa sociedade um pouco menos desigual a universidade a universidade pública ela não pode ser criminalizada do jeito que ela está sendo com esse tipo de argumentação a universidade pública ela tem que ser para todos nós temos que alterar sim a carga tributária nós temos sim que taxar os mais ricos eu quero saber depois que você puder falar na próxima como é que a gente pode com uma alíquota do imposto de renda com uma alíquota única de imposto de renda atacar a questão da desigualdade social ou a gente só paga o imposto de renda por pagar eu acho que é importante a gente ter uma compreensão mais ampla disso só a universidade pública não pode ser culpada da nossa grave desigualdade social e ela atua para diminuir isso com os hospitais universitários públicos com toda a relação com o SUS que as universidades fazem por esse Brasil afora agora uma pergunta para o Kim aquele senhor já tinha levantado a mão da primeira vez e a pergunta que o professor Wagner fez para o Kim pode ser respondida no primeiro ou no outro boa tarde meu nome é Paulo Ferraz sou comerciante aqui de Campinas eu queria perguntar o seguinte Kim uma das características das universidades brasileiras é que tem caído elas no ranking no mundo todas elas vêm caindo sistematicamente a gente vê hoje por exemplo que todas as universidades das dez principais que geraram prêmios Nobel oito são americanas se isso também não é um fator que mostra que o nosso sistema já não está mais funcionando e alguma coisa deve ser pensada vai mudar acho que isso entra principalmente no que eu tinha colocado da abertura de investimento para a iniciativa privada e menos na cobrança de mensalidade acho que a questão das universidades é que hoje você tem um financiamento público que não é suficiente que é mal alocado que é mal gerido não só você tem poucos recursos principalmente relativo à pesquisa como esses recursos da pesquisa são absolutamente mal administrados e são mal administrados porque isso não tem incentivo nenhum para que eles sejam bem administrados aliás se eu citar um exemplo de um coordenador estadual do MBL o Arlen que ele descobriu ele tem uma tese de doutorado sobre a cegueira causada por toxoplasmose e ele enfim lidou com o que teve bolsa para levar esse estudo em frente etc e nem sei se eu posso falar isso porque ele ainda está sobre a orientação dela mas ele está sobre uma orientação de uma pessoa que utiliza o dinheiro público da bolsa que deveria ser revertido pelo pesquisa para ir viajar com a família para a Argentina então é um negócio entranhado que a gente tem sem a menor fiscalização e que poderia muito bem ser melhorado com essa abertura de mercado das universidades e assim é realmente uma coisa que eu não consigo entender como ser contra porque é basicamente dinheiro entrando na universidade não tem nada problema nenhum a universidade não está perdendo nada você não está privatizando nada você não está vendendo patrimônio nacional estratégico para ninguém é só dinheiro entrando na universidade para desenvolver pesquisa para melhorar a sala de aula para enfim melhorar a universidade de modo geral então eu acho que nesse sentido esse ponto que você colocou dos prêmios específicos vem muito mais porque as pesquisas de lá tem as demandas de mercado e as pesquisas daqui não e não tem nem recursos ainda que fossem voltadas para isso seria financiado por dinheiro público o dinheiro público não seria suficiente a pesquisa no final não ia conseguir chegar no resultado desejado então acho que no geral o problema é esse desculpa o colega que perguntou Paulo qual é o dado objetivo que você tem para afirmar que as universidades vêm caindo sistematicamente vários rankings a gente acompanha notícia no jornal que antes era a USP que ela estava entre as 300 caiu para baixo essas 300 a Unicamp que ela logo até subiu um pouco até chegou a passar mas mesmo assim caindo em relação às demais do resto do mundo a Unicamp continua muito bem posicionada nos rankings a Unicamp continua muito bem posicionada nos rankings depende do ranking claro é por isso que precisa ter o dado canal sistematicamente é muito fácil a gente falar e fazer afirmações nesse sentido as universidades públicas elas concentram coisa de 80% 85% da pesquisa nesse país 90% se as universidades não existissem elas nós não teríamos pesquisa científica nesse país e não é pesquisa assim para escrever um artigo e apresentar na Argentina não é pesquisa que muda a vida das pessoas nesse país então eu gostaria assim que quando especialmente no ambiente universitário e quando a gente está falando para muita gente que está vendo o que nós estamos falando aqui na universidade você tem toda você é absolutamente bem-vindo evidentemente já está no Unicamp mas quando a gente está aqui a gente precisa apresentar o dado por que está caindo sistematicamente e o que está por trás desse discurso então acho que é isso é muito importante para que a gente tenha um debate minimamente de nível e é muito ruim também deputado que a gente faça afirmações e dê exemplos aleatórios sobre um caso que aconteceu e jogue no buraco toda uma legitimidade que a universidade pública vem construindo há 50 anos só para a gente falar da Unicamp a gente não pode ser irresponsável em fazer esse tipo de afirmação num ambiente público e você como deputado vai ter mais ainda vai ter que ter mais responsabilidade ainda que isso o grande problema é que não é simplesmente uma anedota não é uma exceção em meio a uma regra que funciona diferente hoje é a regra o mau investimento e a má gestão do dinheiro público utilizado em pesquisa não é simplesmente uma exceção no caso e aí até fiquei um pouco chocado de você falar ah não mas o que a gente faz aqui é pesquisa séria não é aquela pesquisinha para levar para a Argentina pelo amor de Deus a pesquisa do nosso coordenador claro que esse não é o tema do debate mas eu fiquei um pouco mexido aí que você falou ah não é pesquisinha para levar para a Argentina um cara que está pesquisando a cegueira causada por toxoplasmose e inclusive apura para isso pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas que para essas pessoas realmente importa bastante a pesquisa que ele está fazendo então acho que diminuir a pesquisa dos outros seja uma coisa adequada principalmente para um acadêmico e outro ponto que você colocou de 90% das pesquisas estarem em instituições públicas justamente porque a lei proíbe que o mercado entre nas universidades privadas para fazer esse investimento e mesmo nas universidades públicas é evidente que vai ficar monoculizado é a mesma coisa de falar aqui no Brasil só a Petrobras explora o petróleo se não fosse a Petrobras ninguém exploraria mas é óbvio que não porque a lei não permite que outros entrem e façam essa exploração então evidentemente quando você tem um entendimento legal é muito simples falar ah não se não fosse vamos supor que hoje sei lá não tivesse passado o decreto do Collor e ainda hoje a gente fosse obrigado a ter a indústria quer dizer a gente ainda tem mas o mercado fosse todo fechado para a cobra a nossa empresa estatal de produção de tecnologia da informação a gente fosse obrigado a usar computadores cobra a gente fala 100% dos computadores no Brasil são feitos pela cobra mas é óbvio que você 100% nenhum outro pode entrar no mercado é a mesma coisa que você pode falar sobre qualquer outro tipo de legislação inclusive da legislação envolvendo pesquisa se você é proibido de investir é evidentemente que você não vai investir é uma relação lógica e objetiva então acho muito complicado falar primeiro diminuir pesquisa dos outros segundo falar que 90% da pesquisa está na universidade pública logo sem universidade pública não vai ter pesquisa isso sim é uma falácia da falsa analogia e em relação ao meu exemplo anedótico eu não estava falando que dessa minha exceção por causa desse caso era regra mas sim ilustrando algo que é regra que não é exceção e já acontece com base em dados e isso você pode pegar de premiações do Brasil internacionalmente e dos ranks que o senhor citou você pode pegar por exemplo o ranking universitário da folha quando você para para analisar internacionalmente de fato você tem uma queda sistemática na qualidade das universidades públicas no Brasil muito obrigada obrigada aos que perguntaram nós vamos para o nosso sexto bloco do nosso debate nesse bloco a plateia terá direito a fazer quatro perguntas nós iniciaremos com o quinto dando uma pergunta para o senhor Wagner da mesma forma que foi no primeiro bloco 30 segundos para a sua pergunta com direito a resposta réplica e pré queria perguntar ao professor se ele tem algum exemplo de país que se desenvolveu seguindo exatamente a proporção de investimento que o Brasil segue hoje com o ensino superior em relação ao ensino fundamental eu queria na verdade devolver a pergunta você conhece algum país que se desenvolveu sem um pesado investimento em educação pública em ensino superior em pesquisa e desenvolvimento como faz os Estados Unidos muita gente vem falar que os Estados Unidos só tem são as universidades privadas que são pagas os Estados Unidos investem pesadamente em pesquisa se a gente quiser ter desenvolvimento nós precisamos investir pesadamente em pesquisa o recurso que vem de novo eu já falei isso abri inclusive a minha fala na minha apresentação com isso você não pode você não pode levar considerar que seja uma excrescência que haja investimento pesado no ensino superior considerando pós-graduação também porque esse recurso que está ali contabilizado ele é fundamental para que haja pesquisa científica nesse país as empresas compram desenvolvimento as empresas compram pesquisa lá fora e deixam de que reitor que não quer que uma empresa possa ter algum tipo de relação com as universidades é um equívoco pensar que isso não ocorra nas universidades no Brasil isso ocorre sim as empresas são bem-vindas para colocar recursos aqui nas pesquisas que a gente faz na universidade pública queria dizer mais se a gente não pode contrapor educação básica ao ensino superior o ensino superior tem uma função direta de melhoria da educação básica que no meu modo de ver inclusive está sendo pouco utilizada para a gente conseguir melhorar a educação básica a gente precisa investir mais também em educação superior melhorar investir mais em educação básica e ter recursos para isso não recursos que saiam dos recursos que são investidos nas universidades públicas mas recursos que deixem de ir para amortização de dívida que deixem de ir para que possam ser transferidos daqueles que pagam pouco imposto nesse país e possam ser revertidos para educação básica se nós de novo se nós não fizermos uma reforma profunda na nossa agenda tributária nós não vamos conseguir superar esse desafio de ampliar a educação básica fortalecer a educação básica e isso não se fará em detrimento da educação em nível superior mas em conjunto com a educação em nível superior vamos lá respondendo objetivamente a pergunta de quais países se desenvolveram e falando sem investimento pesado em educação superior na proporção que o Brasil faz em relação ao ensino fundamental Irlanda Estônia Áustria Austrália Bélgica Islândia Polônia Dinamarca Alemanha França Finlândia Coreia do Sul Luxemburgo Canadá República Tcheca Países Baixos Estados Unidos México Noruega Reino Unido Chile Portugal Japão Suécia Suíça Eslováquia Eslovênia Turquia Nova Zelândia Hungria Israel Itália Alemanha Estou Tira o Chile Dessa lista Por favor Mas pede pra você tirar o Chile da lista Não sou eu que manda essa lista Eu sou eu ou reproduzir os dados aí Então Vamos falar Você está carregado Você está querendo Você está querendo brigar com o cuidado Por favor Por favor Todos esses países que se desenvolveram com uma proporção muito diferente da proporção de 4 para 1 em relação a ensino superior com ensino básico no Brasil E outro ponto Mais uma vez falando Não tem nenhuma retirada Isso mais uma vez se afirmou De maneira mentirosa Não tem nenhuma retirada de investimento do ensino superior Você tem a mesma proporção de investimento no ensino superior Você só pega o dinheiro que é cobrado das mensalidades para investir na educação básica Em nenhum momento você está falando em diminuição de investimento do ensino superior E outro ponto que às vezes que você colocou Aliás não foi nem nessa pergunta mas na outra mas se encaixa também no que está sendo discutido aqui Você falou Ah não mas é fácil falar de Harvard é fácil falar da USP Na verdade quando a gente leva em consideração a USP por exemplo o problema é ainda mais grave porque se a média nacional é de um custo de 4 vezes maior do ensino superior para o ensino básico na USP o aluno custa 25 vezes o aluno do ensino médio isso excluindo completamente a parte do ensino fundamental levando em consideração só a parte do ensino médio e do ensino básico do ensino médio e do ensino básico Então nesse sentido a distorção fica ainda maior porque você tem uma distribuição de renda ainda pior do mais pobre do mais rico você tem sistematicamente mais a transferência desse dinheiro e pior do que isso mais uma vez aumentando a desigualdade social eu adoraria ter o debate sobre reforma tributária aliás se me convidarem para o debate sobre reforma tributária venho para o debate sobre reforma tributária você colocou aqui ah, mas parece que o problema da desigualdade está só na educação na universidade pública não é que está só na educação na universidade pública é que é o tema do debate aqui mas se a gente mudar para um tema a desigualdade social ou a reforma tributária nós debatemos a reforma tributária nós debatemos a desigualdade social não, o deputado fez uma uma fala interessante meio ao estilo whatsapp não, só estão reproduzindo os dados só estão passando para a frente mas você não se preocupou em estudar os dados da OCDE e ver se eles têm cabimento ou não é muito diferente você relacionar o valor do aluno como se ele fosse como se fosse a formação de um vamos pensar em um ano quanto que se gasta em termos de formação de pessoal para uma criança de seis anos que tem todo o direito de ter uma boa professora um bom professor mas que ele não vai utilizar nenhum microscópio de última geração ele não vai utilizar nenhum equipamento que tem que ser importado e trazido da Alemanha vindo para cá porque senão não vai o professor não vai conseguir mostrar para ele como é que funciona aquele tipo de célula ele vai ter que ter um tipo de equipamento que pode ser muito próximo por exemplo eu tenho certeza que muitos estudantes aqui da Unicamp vão ter muita possibilidade de melhorar suas pesquisas quando o laboratório síncron estiver pronto aqui do lado da Unicamp e que custa custa bilhões e bilhões de reais o maior investimento público em pesquisa da história do país então é muito diferente é muito diferente é muito diferente o que se gasta com o aluno da escola do ensino fundamental da educação infantil com o aluno que está na universidade numa universidade de ponta como a Unicamp eu não estou dizendo com isso que não se deva melhorar o investimento no aluno que tem seis anos e que está na educação infantil mas isso não pode ser pensado em detrimento do aluno que está numa instituição de ponta que faz pesquisa que forma a gente que é como a Unicamp ou como a USP ou como a UFRJ é burro esse pensamento professor Wagner você tem 30 segundos para fazer uma pergunta agora para o time por favor desculpa eu me excedi mas é perdão mas é que eu fico um pouco revoltado com isso deixa eu eu sei que a gente está lidando com o tema das mensalidades mas eu tenho muita vontade de como isso estava no jornal hoje está nos jornais o tema da escola sem partido e eu gostaria de fazer uma pergunta até de entendimento mesmo vocês eu tenho você lidera um movimento que ele tem o liberal no nome e acho que é importante que ele seja liberal nos costumes também e nós vivemos uma sociedade que tem se modificado bastante no âmbito dos costumes as famílias tem se modificado a gente tem famílias de mulheres com mulheres de homens com homens trans população LGBT etc etc como é que vocês defendem um projeto de lei chamado escola sem partido que visa banir ou reservar ao âmbito do lar o debate sobre sexualidade e gênero nas escolas desse país antes de qualquer coisa eu só posso conceder um pouco do meu tempo a ele para ele fazer para ele responder uma pergunta rapidinho o que quando você fala projeto escola sem partido você está falando do projeto sendo debatido na câmara dos deputados o que você acredita que esse projeto determina essa pergunta isso que você está em casa hein é mas o convidado especial é você e o MBM convidou você eu sou mais eu sou mais o time adversário tem um monte de excrescências e de absurdos nesse projeto eu acho que com relação a isso que eu te propondo que você debata está relacionado exatamente a essa ideia de que de que ao tratar de questões políticas socioculturais e econômicas apresentará aos alunos as principais versões teorias, opiniões e perspectivas concorrentes e sobretudo a esse último aqui o quinto item do artigo 4 que é respeitará o direito dos pais e dos alunos aqui seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções eu tenho a impressão que isso pode abrir margem exatamente a um cerceamento do papel do professor na sala de aula onde as crianças os jovens acabam formulando questões e temos professores como aqueles que devem se não responder mas pelo menos mostrar para onde deve ser respondida por onde devem ser respondidas essas questões então eu acho que é contraditório com a posição de vocês mais liberal que se refere aos costumes acelera aí que você está no meu tempo brincadeira viu professor o projeto na verdade ele não tem capacidade de cercear nenhum tipo de liberdade porque não se trata de um projeto com sanção então basicamente o que o escola sem projeto escola sem partido faz é você deixar fixado na parede de todas as salas de aula de escolas públicas e privadas direitos e devemos do aluno e do professor que já estão previstos tanto na constituição como na legislação infraconstitucional no último relatório se não me engano do deputado Marcos Rogério ah não de presidência relatório feito sobre a presidência do deputado Marcos Rogério o que você tem é justamente se não me engano acho que muito provavelmente você está com o projeto correto aí pelos dois pontos que você deu e o fato é que ele só reflete uma legislação que já existe não tem restrição a liberdade nenhuma você só coloca que o aluno não pode ser perseguido por sua visão religiosa ou não religiosa muitas vezes tem o professor evangélico que persegue o aluno porque é ateu ou o professor de esquerda que persegue o aluno porque é de direita o professor de direita que persegue o aluno porque é de esquerda e por aí vai e justamente para explicitar esses direitos que já existem na constituição já existem na legislação infraconstitucional já tem acesso a esses direitos e os deveres a partir do momento que ele passa no concurso o aluno não tem basicamente o que a gente quer é que o aluno tenha acesso também você fala que o aluno não pode ser perseguido o professor pode ser perseguido? então o problema do Escola Sem Partido é que ele dá vazão a um denuncismo não é nem um denuncismo de direita nem um denuncismo de esquerda mas que é algo que pode ocorrer no ambiente escolar que é você utilizar de um professor eventualmente até que o aluno não gosta por inúmeras razões e expor esse professor do modo como foram expostos os professores da Universidade Federal do Pernambuco caso que vocês provavelmente ficaram sabendo o doutrinador comunista antidemocrático Michel serão banidos do CFCH o doutrinador socialista José Luiz que faz apologia ao uso de drogas o doutrinador comunista Gilson o El Leal petista comunista invasor e viado quer dizer esse é o tipo de ideia que pode tentar resolver algo que é visualizado por uma parcela da sociedade os quatro simpatidos tem uma certa penetração em determinados meios e pode transformar e piorar muito o ambiente em sala de aula falando as próprias escolas possuem os seus conselhos de classe quando um aluno ou quando dois alunos criticam o professor isso pode ser um problema pessoal mas quando se percebe que talvez o professor tenha se excedido em algum elemento ou esteja realmente equivocado fazendo apologia político-partidária em determinada aula que eu considero que é um equívoco para isso que existe conselho de classe para isso que existe reprimendas que podem ser feitas aos professores pelas direções das escolas e pela comunidade escolar me parece que é muito complicado após o tempo depois a gente alô não era o microfone então o o o o que você que você colocou que existem já institutos existem há meios com que o professor é sancionado caso ele age de maneira indevida etc o que o projeto quer ou pelo menos a minha visão dentro do projeto pela a visão do relator também é que o aluno também saiba que esses institutos existem o aluno hoje não sabe o aluno não tem o caminho ou o canal de comunicação ou o que quer que seja para ir atrás desse tipo de coisa mesmo a existência desses órgãos eu posso chegar em qualquer escola a maior parte dos alunos não tem ideia de que eles existem e se sabem que eles existem não sabem para que servem então acho que é muito mais uma questão de esclarecimento no geral e aí você se for exemplo aliado eu sou cientista comunista isso aí já não é nem questão de direito dos esquerdos é uma questão do cara ser retardado do cara ir lá e colocar ah meu eu sou comunista tem que ah porra é o cara é fascista é vendido entrevista da CIA não sei o que é o elite de olho azul branco banqueiro é o pessoal do cara esse eu não acho que o projeto em si possa ser responsabilizado por uma atitude tão extremada tão caricata como essa que você descreveu agora acho que a gente tem de ambos os lados tem que ser combatido ao máximo mas acho difícil você colocar simplesmente um debate sobre a fixação de um cartaz que não prevê sanção nenhuma responsabilizar esse projeto por uma atitude tão extremada não teria mas acho que diante dos acontecimentos da mudança de assunto a gente a gente pode ceder uma das perguntas que nós faremos para continuar a discussão pois não ah não ainda não desculpa o que vocês acham agora o que está previsto a gente ir para as perguntas vamos então para uma das perguntas nossas aqui que inicialmente agora a gente vai fazer para o Kim Kim bom todo mundo sabe que nós tivemos a eleição para presidente que foi o Jair Bolsonaro foi eleito e no projeto de programa de governo dele está previsto algumas reformas como reforma previdenciária enfim e a gente pesquisou e viu que a população ela rejeita mais a cobrança de mensalidades do que a reforma previdenciária ou privatização da Petrobras por exemplo você acha necessário pautar e aprovar essa medida nesse momento se reformas que possam ser menos rejeitadas possam ser inviabilizadas caso a defesa da proposta de cobrança provoque uma perda de capital político e enterre todas as demais concordo mil por cento com o pressuposto da pergunta do ponto de vista pragmático não faz o menor sentido o governo Bolsonaro pautar uma cobrança de mensalidade agora a prioridade tem que ser a reforma da Previdência que é justamente o que mais vai exigir capital político dele mais nós falando é mais difícil qualquer mudança emenda a Constituição é uma maioria complicada de três quintos na Câmara e no Senado em dois turnos se tiver qualquer modificação em qualquer uma das casas tem que voltar para a votação em três quintos em dois turnos na outra casa mais uma vez para que haja uma casa proponente uma casa revisora então acho que sim faz o menor sentido do ponto de vista político ele propôs isso agora mas eu acho que esse é um debate mais para saber se para esclarecer da ideia ser boa da ideia ser horrível que alternativas do que um debate sobre pauta legislativa no geral do ponto de vista estratégico politicamente não faz o menor sentido mesmo porque agora ele já tem dificuldades para aprovar altos mais urgentes como a própria previdência se ele ficar esbanjando capital político com certeza isso vai ser um tiro no próprio pé mas eu acho que é algo que eventualmente após uma demonstração de força política aprovando uma reforma previdenciária pode ser debatido com muito mais facilidade do que a própria reforma da previdência em si e a rejeição dos temas acho que é muito mais por falta de comunicação e por falha principalmente da previdenciária uma falha miserável do governo Temer via secretaria de comunicação de tentar informar o que de fato é a reforma quem ela afeta quem ela afeta para que ela serve para que ela não serve do que uma questão de opinião formada na população em si acho que o governo Bolsonaro tende a fazer um trabalho de comunicação melhor do que o governo Michel Temer referente à previdência e isso é uma coisa mesmo porque por exemplo você teve um exemplo positivo de comunicação do governo Temer que foi a PEC do Teto a PEC do Teto ela começou com uma rejeição de 70% foi aprovada depois pela população e 56% da população aprovou no momento em que a PEC do Teto foi aprovada e 56% da população estava favorável nesse aspecto acho que fizeram um bom trabalho de esclarecimento e de comunicação e acho que é a mesma coisa se acontece com a cobrança de mensalidade e com a reforma previdencial tem que comentar isso não, cobrança sobre cobrança de mensalidade nós vamos nos posicionar contrariamente nós vamos para o debate com a sociedade para mostrar que isso não vai resolver nem o problema da desigualdade social no Brasil e nem muito menos a questão do financiamento das universidades com relação a reforma da previdência eu estou até agora querendo saber qual é porque o Bolsonaro não participou de debate nenhum fugiu sempre desse tema que é um tema realmente polêmico e vai dar problema na base que ele está tentando construir dentro do Congresso Nacional eu também estou tentando saber qual é e olha que eu vou votar eu não estou sabendo porque o governo está difícil na articulação política mas é isso eu falei que é ruim ele falta agora ele falou que vai combater eu falei que sou a favor e acabou bom agora a nossa pergunta para o professor Wagner a universidade é financiada por meio de imposto regressivo segundo o Banco Mundial o Brasil é um dos países que o estudante tem o salário mais agregado ao ter um diploma tivemos um aumento da evasão de alunos que ao se formarem acabam saindo do país promovendo assim uma fuga de cérebros assim por uma lógica simplista o dinheiro da sociedade em alguns casos está indo para o progresso individual não necessariamente isso se resolveria cobrando mas tem especialistas contrários à cobrança que consideram que a universidade deveria ser obrigada a dar alguma contrapartida em trabalho para a universidade isso perdão é já me perdi aqui é vou tentar não ler o papel e resumir aqui a ideia que a gente gostaria de passar é que nós temos a universidade pagando para os alunos serem formados e muitos desses alunos vão para fora do país fazer pós-doutorado enfim qualquer outro tipo de especialização ou até mesmo trabalhar e isso gera uma vamos dizer fuga de cérebros aí que são formados com excelência aqui pelas universidades públicas e a ideia é nós alunos que estamos sendo formados não deveríamos dar algum retorno para o governo o estado no sentido da cobrança de mensalidades então é mais ou menos essa a ideia me desculpem olha de novo entre cobrança de mensalidade e esse algum tipo de retorno depois de formado eu sou totalmente a favor desse segundo elemento eu não tenho assim acho que esse assunto é um assunto que ainda não está maduro também no nosso debate eu não tenho não tenho total clareza sobre esse ponto em específico mas eu acho que é muito injusto vou dar um exemplo aqui que acho que é um exemplo que cai muito bem houve um investimento forte em se levar de cerca de 8 milhões de reais se alguém tem esse dado mais claro pode me corrigir de 8 milhões de reais para se levar o primeiro homem brasileiro a dar uma volta no entorno da terra e passar alguns dias na estação lá no espaço e meses depois essa pessoa ele pediu baixa e saiu da aeronáutica saiu desse ambiente de pesquisa para ganhar dinheiro com palestras então eu acho que investimentos que são feitos em pesquisadores brasileiros e veja isso é um requerimento para algumas bolsas que são realizadas fora do país pós-doutorado que o aluno volte para o país e não fique para lá então eu sou favorável a esse debate sim eu acho que investimento público é algo bastante escasso todo esse nosso debate é que ele está muito dentro dessa ideia e eu sou favorável sim a que haja um comprometimento dessa pessoa com o seu departamento em realizar pesquisa com o seu orientador em ajudar a formar jovens em iniciação científica eu sou a princípio sou favorável a essa ideia pô gostei acho que a gente achou um ponto de convergência aqui olha só e não é essa política que o ótimo inimigo do bom ou entra com um projeto radicalzão pá privatiza tudo aí você dá uma puxadinha assim pra não privatiza mas ele dá uma contrapartida aí a gente aprova a diferença que você tem aí quase 500 mil votos eu não tenho isso um dia você chega lá vamos lá mas olha eu não falei com soberba não pelo amor de Deus a professora não pode pô aí eu postei legal é política é construção de consenso acho que é o consenso que a gente construiu aqui é bom cobrando mensalidade ou não cobrando mensalidade a gente tem uma contrapartida é uma maneira de pelo menos ter algum tipo de retorno ou talvez pensar em trabalho ou para o voltado especificamente para aqueles caras que são reféns hoje no ensino básico de péssima qualidade talvez voltar esses profissionais mas como ele disse é um debate que não está maduro não tem como saber exatamente qual seria essa contrapartida para quem seria como seria mas seria interessante é uma coisa tem meu voto agora nós vamos levantar para a plateia primeiramente para o quino o senhor ali de camisa azul vou primeiro levantar a mão vão ter mais perguntas a gente levanta a mão de novo depois bom boa tarde professor e deputado meu nome é Antônio Moraes eu sou professor do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de São Paulo do Campos Campinas eu não sei se eu perguntar aqui nesse auditório se alguém sabe que tem um Campos Campinas do Instituto Federal aqui alguém sabe mas tem nós ficamos dentro do CTI Renato Archer que é o centro de tecnologia da informação Renato Archer onde é feito por exemplo dentre uma das pesquisas de ponto é feito a segurança da nossa urna eletrônica e em outras pesquisas de ponto então eu gostaria primeiramente de dar um pequeno testemunho não sei se há tempo eu discordo basicamente muita coisa que foi dita aqui com relação ao ensino básico eu vivi um pouquinho da ditadura militar e eu graças a Deus consegui frequentar grandes escolas uma universidade pública federal e passei pela Unicamp também na minha pós-graduação e tenho certeza que foi porque meus pais são médicos se eu tivesse nascido pobre eu não teria tido as oportunidades que eu tive hoje em dia eu posso dizer que eu não dou aula para um só filhinho de papai eu vejo inclusão social todo dia eu vejo ensino público gratuito e de qualidade eu vejo os nossos alunos do Instituto Federal indo para Harvard hoje eu soube que uma moça de Votoporanga está indo para uma grande universidade de Portugal então eu não posso discordar eu não posso concordar que houve algum atraso neste sentido convido inclusive ambos se quiserem repetir esse debate no Instituto Federal a gente pode articular precedido de uma visita às instalações do Instituto Federal como já encerrou o tempo gostaria de poder falar muito mais a pergunta para ambos na realidade a pergunta será que a gente não está olhando uma janelinha de tempo pequena nós temos 500 anos de desigualdade social no nosso país e pouco mais de uma década de tentativa de inclusão social e evidentemente houve oscilações para cima e para baixo e vão continuar havendo será que a gente não está tirando o bolo do forno antes dele ficar pronto será que a gente tem que ser tão rigoroso assim com as políticas públicas seria essa a minha pergunta eu acho que a gente tem que ver que foram 500 anos onde os pobres não tiveram oportunidade alguma e começaram a ter com os governos de esquerda eu acho um pouco complicado você fazer esse nexo de causalidade porque ao mesmo tempo que você teve no primeiro momento do primeiro mandato do governo Lula uma manutenção de políticas fiscais liberais com o Henrique Meirelles no Banco Central feito inédito de reservas de dólares que nenhum outro presidente antes tinha feito a manutenção do tripé macroeconômico e o crescimento das commodities principalmente com esse puxado do crescimento da China de 12, 15% eu acho que essa geração de emprego e renda foi mais responsável pela inclusão social e pela diminuição da desigualdade do que principalmente porque os salários criados na iniciativa privada por conta desse crescimento foram muito melhores para a base do que o rendimento que se teve no todo o mercado financeiro em comparação é evidente que todo mundo saiu ganhando nessa história porque teve o crescimento do país no geral mas proporcionalmente quando você para para analisar da renda média dos mais pobres subiu muito mais proporcionalmente aos rendimentos do mercado financeiro então eu acho que seria mais em relação a isso concordo com você que o espectro do debate aqui é limitado não é a desigualdade social no geral é um dos aspectos da desigualdade social que são as universidades públicas em relação a isso no fundamental que existe muito mais coisa a se debater existe muito mais um leque completamente amplo quando você fala sobre desigualdade social é um debate de dias e dias ser feito que nunca vai terminar mas o espectro do debate aqui foi limitado acho até propositalmente para que a gente conseguisse nesse tempo curto ter alguma noção alguma pincelada de uma visão de esquerda uma visão de direita sobre o Brasil universidade de universidades públicas e a visão da solução de cada um e dos problemas cada um aponta em relação a desigualdade social no Brasil em relação a isso eu pessoalmente acredito que por exemplo um debate muito mais relevante para a desigualdade social no Brasil é a questão presidenciária e hoje a meu ver porque o cara trabalha a vida inteira ganhando um salário mínimo se aposenta ganhando um salário mínimo e depois ele vai pagar a minha aposentadoria de deputado vai pagar a aposentadoria de juiz de promotor de servidor público federal e aí quando você para para analisar realmente é o maior esquema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico porque hoje o cara que está lá no regime geral se ferra como eu disse ganhando um salário mínimo na vida inteira depois ele vai pagar um salário mínimo para depois o servidor público federal se aposentar com o salário integral não tendo contribuído nem um terço necessário para ele se aposentar com aquela quantia de dinheiro então acho que sim que tem debates tem leques muito maiores para você debater a desigualdade social mas aqui é natural que tenha certa limitação do escopo do debate para que ele seja até possível do ponto de vista de tempo e agradeço e aceito o convite para atender o seu instituto sim pode ser dois minutos eu queria dizer que agradeço também o convite e vou com muito prazer sim se for convidado eu quero aproveitar esse pedaço para fazer uma proposta aqui também nesse espírito do vamos chegar no meio termo o pessoal do Escola Sem Partido fala muito que esse projeto está tudo na Constituição está tudo lá na Constituição Federal nós não estamos dizendo nada que está fora da Constituição então por que a gente não pensa em uma distribuição em massa de Constituições Federais aquelas pequenininhas que tinha na época que eu era estudante para todos os alunos de escola básica para todos os alunos do ensino superior também a gente tenha também uma cartilha mais específica sobre os capítulos de educação e uma história em quadrinhos falando sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em novembro que ainda está em vigor ainda que esteja bastante já emendada eu acho que a gente pode fazer uma campanha de cidadania mesmo porque a gente não vai transformar o ambiente escolar em um ambiente ainda mais conflituoso do que já é os professores aqui tenho certeza que tem muitos professores aqui de escola de ensino médio ou mesmo de ensino fundamental não é nada fácil não está nada fácil estar em sala de aula com a juventude que tem se formado hoje não porque a juventude seja melhor ou pior do que foi as outras juventudes de outras épocas mas porque nós vivemos um momento em que o professor deixou de ser por isso a imagem do doutrinador é tão absurda o professor há muito tempo sobretudo depois do advento da internet das redes sociais deixou de ser esse monopolista aquele que tem o monopólio do saber da razão e que vai doutrinar os seus alunos os alunos estão dando volta nos professores hoje em dia então queria deixar essa proposta aqui LDB Constituição Federal eu preciso discordar diametralmente de você no ponto juventude está pior assim olha quem está debatendo com você que gente é uma piada nossa geração geração que cresceu aí sei lá ouvindo a Xuxa falar que tudo que a gente quisesse o cara lá de cima ia nos caras e a gente acreditou mas voltando para a sua questão eu acho interessante outro ponto que eu votaria também eu acho que se isso fosse uma solução de meio termo tem um problema de caráter processual legislativo porque como essa proposta tem um impacto significativo no orçamento ia ter que passar sobre a comissão lista de orçamento e aí ia ser mais um e-trave para a aprovação do projeto mas ele gosta põe o verde amarelão tal bem patriota e eu concordo eu acho que positivo outra coisa que você está precisando se eleger para a gente construir consensos lá porque eu acho sinceramente sem debócio eu acho que é sempre bom ter gente que a gente consegue conversar porque tem gente que é xiita lá vem o fascismo lá vem o viste ele vai pegar o celular vai começar uma live e vai me chamar de comunista mas é bom ter gente que de fato está disposta muito obrigado agora a gente está aberto para perguntas para o professor Wagner o Paulo ali bom eu fui um dos representantes aqui do Escola Sem Partido quando foi da aprovação na Câmara Municipal de Campinas eu participei da segunda audiência junto com o professor da Gili tive algumas escolas privadas fazendo o debate como quem está fazendo hoje aqui com você diretamente para os alunos e para os professores só para esclarecer na questão da universidade o projeto não contemple a universidade somente ensino médio e ensino fundamental isso é isso isso é isso só para que ele ficou essa colocação no ar errada alguém isso mas até aqui sim viu artigo 9 o discurso nessa lei aplique-se no que couber inciso 7 as instituições de ensino superior eu acho que tem alguma confusão esse aqui é o anteprojeto da lei federal então está incluindo também as universidades então esse projeto federal foi alterado em relação ao o discurso por favor só pergunta para o senhor Wagner agora a gente está boa tarde a todos e a todas eu sou Lucinda sou do Chile e a verdade é que eu quero contar um pouco que esse sistema do Bolshe do programa eu acho que não é o programa mesmo do MVL mas o programa do Bolsonaro porque o Bolsonaro vai trabalhar com o Paulo Guedes e o Paulo Guedes em Chicago Boys os mesmos Chicago Boys que privatizaram a educação lá no Chile no ano 81 eu estudei em uma universidade pública e eu tive que pedir um préstamo um préstamo no banco para pagar mais ou menos R$ 1.500 mensuais eu fiz um documento que entreguei alguns de vocês quando vocês entraram porque a verdade é que eu estive muito preocupada com o que está acontecendo aqui no Brasil e na América Latina tudo porque o sistema do Chile da educação a verdade é que é um fracasso eu não sou uma estudante da elite nem muito menos minha família é de classe meia classe meia baixa e esse conto essa mentira que o Estado vai financiar a educação isso é mentira o tema o tema do voucher é para abrir as portas para o mercado é mail para os empresários gente vocês não fiquem enganados com esse tema os empresários vão chegar e vão administrar as universidades públicas e privadas no Brasil então eu quero perguntar se você sabe quanto custa um curso de graduação qualquer um em uma universidade pública lá no Chile com um sistema de voucher eu só queria dizer o seguinte que eu acho que esse tema é muito forte muito presente no Chile assim como também é no Brasil esse debate sobre cobrança eventual de mensalidade é um debate muito antigo aqui no Brasil no caso do Chile a Michelle Bachelet foi eleita para o seu segundo mandato quase que um imperativo da sociedade chilena de que trabalhasse para tornar o ensino superior público e gratuito no Chile então eu queria na verdade deixar mais para o deputado falar porque acho que é exatamente o tema que o MBL defende também não sei se é cobrança de mensalidade ou voucher mas eu estou de acordo com a tua com a tua fala e com o teu relato agradeço o teu relato também de fato como o professor disse é uma fala diversa em relação a cobrança de mensalidade mas é um tema que muito interessa o MBL e que aliás honesta à parte a gente já defendia antes do Paulo Guedes então é algo que roda na comissão de educação da Câmara aliás não sei se o Paulo Guedes falou qualquer coisa sobre voucher nesse sentido no programa de governo Bolsonaro pelo menos não mas eu acho um pouco perigoso você polarizar o debate dessa maneira em colocar que o voucher na verdade é um mecanismo para que é um mecanismo mal intencionado uma embalagem na verdade do voucher para que por dentro dessa embalagem do voucher que é bonitinho que é financiar a educação para os mais pobres etc você tenha uma coisa malvada que é os empresários entrarem no meio acadêmico os empresários entrarem na escola para fazer sei lá o que a gente tem que ter um debate razoável partindo da premissa de que todo mundo que está aqui debatendo tem boas intenções não de que eu sou um agente dos empresários para tentar infiltrar as empresas dentro das escolas primeiro precisa ver efetivamente o que funcionou o que não funcionou você diz que é uma farsa você diz que fracassou mas o fato é que hoje na América Latina o Chile tem a melhor educação básica tem os melhores índices comparados com todos os outros países e justamente com essa política pública vigorando há décadas então vamos levar um pouco o nível do debate vamos falar pô funcionou ou não funcionou por que não funcionou por que funcionaria por que não funcionaria aqui talvez não funcionasse no Brasil eu defendo que o Brasil mas vai que estou errado efetivamente pode ser que a gente tenha uma realidade diferente pode ser que a gente vive um momento socioeconômico diferente então meu apelo é só para menos de os empresários vão chegar e vão administrar as universidades quando você fala isso para uma pessoa comum ou quando você fala isso para uma pessoa liberal conservadora o que é que seja isso parece tá e aí os empresários vão administrar a universidade fica uma coisa muito polarizada tipo os maus da iniciativa privada querem se infiltrar no setor público vamos pensar o que de fato é melhor porque a sua opinião é legítima a sua opinião fracassou fracassou por que vamos pensar nisso muito obrigada professor gostaria de fazer algum comentário só complementar que acho que o temor é justo acho que nós estamos vivendo como eu já disse um período político muito difícil no Brasil ao mesmo tempo você juntou uma crise econômica que é uma crise orçamentária também porque nós vamos ter dificuldades para o ano que vem nos próximos anos e a eleição de um governo autoritário e francamente favorável a privatização do patrimônio público ao mundo privado ao mercado eu acho que a tua preocupação ela é legítima sim e acho que nas propostas aqui do INBL eu faço questão até por não é nem só para o debate mas é por por estudo do tema dos movimentos sociais enfim movimentos que surgiram a partir de junho de 2013 o INBL propõe sim uma gestão privada de escolas públicas através de organizações sociais e parcerias público-privadas talvez não seja exatamente a privatização o comando de empresários que são donos das escolas mas isso está muito próximo disso de um modelo que preveja esse tipo de absorção do patrimônio público pelos agentes do mercado muito obrigada agora nós teremos a última pergunta para o Kim aquela moça ali embaixo levantou a mão primeiro cadê o Danilo? por favor um minuto tá rapidinho a gente observou nessas eleições atuais que nós tivemos agora em 2018 que o brasileiro está ansioso para mudanças é uma palavra-chave nesse contexto de crise nós temos observado um discurso de defesa de que a gente quebre com privilégios isso é uma palavra-chave dentro de vários discursos de vários lados da política popularizada como nós temos hoje a minha questão é bem assim no sentido de entender por que a educação é um ponto-chave no corte que tipo de papel que o Estado vai passar a exercer a partir de então porque apesar de ter uma defesa de que os privilégios têm que ser cortados na prática o que se observa mesmo no contexto pós-eleição nós vemos uma manutenção desses privilégios e a gente tem vários setores do alto escalão do setor público dos funcionários que vão manter esses privilégios e não só manter como tendências a aumentar como fica o papel do Estado em relação à educação nesse contexto e por que a educação nessa questão dos cortes obrigada na verdade tem um pressuposto errado na sua pergunta que seria de que eu estaria defendendo o corte na educação mais uma vez reforçando qual que é o ponto de cobrança de mensalidade você manter todo o investimento no ensino superior e você criar um fundo para que pelo contrário você está aumentando o investimento na educação você está criando um fundo para que a educação básica tenha mais condições de levar em frente existem liberais e liberais tem liberal que acha que o Estado não tem que nem existir mas eu sou um liberal um pouco mais estatista digamos assim do que esses liberais acredito que tem um papel na educação sim e não acho que ele vai ser objeto de corte nem acho que vai ser foco de corte hoje o principal robo, o principal gargalo de dinheiro público que a gente tem chama-se previdência social esse para mim tem que ser o foco do governo tem que ser o foco do futuro ministro da economia tem que ser o foco dos parlamentares do Congresso Nacional porque esse de fato não só é uma questão de privilégios não só se está transferindo renda do mais pobre perito do funcionário no público da qual agora eu faço parte e como também você também em termos absolutos é realmente o gasto que a gente tem com a previdência no geral aliás o gasto que a gente tem só com o rombo da previdência só com a parte que não fecha que é 269 bilhões já é mais do que educação, saúde, segurança em investimento e as forças armadas tudo somado então desse ponto de vista o orçamento para a educação quando você para para ver os 2.3 trims de arrecadação que geralmente a gente tem respectivamente a gente tem um pouco mais desse ano é em termos fundamentais irrelevante o ponto realmente relevante para corte é a parte previdenciária e é a parte de empresas estatais que a gente tem a expectativa de arrecadação de mais de 2 trilhões de reais seguindo o cálculo do Paulo Guedes de que você tem mais de 600 mil móveis que fazem parte que são da União você tem principais empresas estatais que teriam uma valorização segundo a história que a gente já teve nos últimos anos de cerca de 30% você venderia essas empresas e teria formação de caixa mas seria um caixa pontual porque a privatização continua rendendo a privatização você privatiza gera aquele caixa para o orçamento público e tem que utilizar aquilo para investimento você não pode utilizar aquilo para gasto corrente porque se você utilizar aquilo para gasto corrente você não vai ter mais de onde tirar aquele dinheiro depois quando aquele gasto já tiver crescido você vai desrespeitar necessariamente a lei de responsabilidade fiscal então não acho que o que é foco de corte não acho que a gente tem corte acho que o foco mesmo é a questão previdenciária que é a que mais transmite privilégios hoje em termos os parlamentares é que realmente mais tem peso e das privatizações também bem menos do que a reforma previdenciária mas também tem seu peso a pergunta foi mais no sentido de questionar a política em si não é você no sentido pessoal como você colocou falando que minha pergunta foi convocada ah sim, perfeito no sentido de não comentar que o pessoal isso não é questão política mesmo eu pessoalmente não acredito que tenha pelo menos o que eu vejo meus colegas eleitos lá na Câmara não vejo sentimento não vejo momento para que eles debatam qualquer tipo de corte em educação talvez tenha uma percepção por causa de alguma notícia de um veículo de imprensa que eu desconheço mas eu mesmo não acredito no momento obrigada professor gostaria de fazer algum comentário o corte de educação já veio com a emenda constitucional 95 isso que nós estamos sofrendo a educação básica está sofrendo a educação no sentido superior público também está sofrendo só o seguinte acho que uma correção você foi eleito deputado federal isso não te coloca como membro do funcionalismo público federal como um representante do povo mas não como um membro do funcionalismo público federal então acho que é a previdência eu dou o mesmo rumo e dizer o seguinte também que uma parte do funcionalismo público sobretudo aqui no estado de São Paulo já foi a nossa carreira docente por exemplo aqui nas universidades públicas paulistas a gente já tem um regime previdenciário muito inclusive nós temos dois níveis dois tipos de relação com a previdência aqui na universidade pública do estado de São Paulo os professores mais antigos mantiveram aposentadoria integral a minha geração já não terá aposentadoria integral e está limitada pelo regime geral da previdência social então já já houve já aconteceram reformas do sistema previdenciário e eu francamente assim eu francamente desejo que a reforma que virá provavelmente alguma reforma do sistema previdenciário virá que ela seja realmente de maneira a equalizar a diminuir desigualdade social a estancar a privilégio de algumas categorias do funcionamento público que ainda mantém por exemplo especialmente no judiciário e no campo dos militares eu sei que os militares têm uma vida diferente da vida dos civis mas ainda assim há aspectos importantes que podem ser e devem ser modificados com relação à previdência dos militares eu discordo da parte da PEC do Teto mesmo porque após a aprovação da PEC do Teto primeiro um esclarecimento a PEC do Teto não prevê nenhum tipo de limitação para investimento nem para a saúde nem para a educação tanto não prevê que nos anos subsequentes o investimento em educação e saúde aumentou tanto no ensino básico como no ensino superior nos dois anos subsequentes a aprovação do PEC do Teto você teve aumento de investimento em saúde e aumento de investimento em educação então essa história de que a PEC do Teto representou algum corte em saúde ou algum corte em educação é mentira o investimento aumentou até proporcionalmente mais do que vinha aumentando nos últimos anos após a aprovação da PEC do Teto o que a PEC do Teto faz é restringir geralmente a criação de novos gastos correntes que não significa a criação de novos investimentos basicamente limitando essa criação de novos gastos e a pena para uma vez atingido a PEC do Teto é você não aumentar o salário do funcionalismo público nem convocar novos confusos públicos é basicamente isso não tem nenhum tipo de corte específico em saúde e educação pelo contrário como eu disse nos dois anos subsequentes a aprovação da PEC do Teto teve aumento do investimento Ok, muito obrigada nós vamos para a última pergunta para o professor Wagner a moça ali de vestido verde levantou a mão primeiro Oi, sou Ana Carolina estou estudando assim, sou beneficiária da educação pública desde o Cotuca fiz pedagogia na Unicamp psicopedagogia paguei a este camp atualmente sou mestranda da FCM a minha questão seria quanto a proposta de, acho que já tem na Câmara aqui endowment fundos de doações porque nos Estados Unidos por exemplo a Universidade de Stanford 80% da renda do orçamento são doações de ex-alunos de alumni e doações assim 100 dólares anuais e há muito há muita mais flexibilidade para doações de milionários filantrópicos que queiram investir em educação e ter dedução no imposto de renda e o que a gente poderia fazer nesse sentido porque eu também acho que se a gente caminhar rumo a pesar o orçamento da família que tem o graduando na Unicamp a gente pode cometer um grande equívoco mas a gente poderia sim ter propostas para que os graduados e os pós-graduandos possam retornar para a Universidade de Público de alguma forma e ter dedução no imposto de renda não eu estou absolutamente de acordo eu acho que a legislação dos fundos patrimoniais ela é importante para as universidades há para algumas doações há dificuldade burocrática mesmo para que a universidade possa receber uma doação casos por exemplo como o da biblioteca brasiliana que foi doada claro que ali naquele edifício todo também tem dinheiro público mas uma parte é exatamente de doação da família do José Mindre são casos raros ainda nas universidades então eu acho que o quanto mais a gente puder fazer com que as pessoas que são ricas que são milionárias que são bilionárias às vezes possam trazer recursos para as universidades isso acho que isso é absolutamente de bom grado é importante que isso ocorra o que não pode ocorrer é que e acho que esse modelo ele evita isso é que nós abramos a possibilidade de que o Estado se desresponsabilize de setores de segmentos da educação pública especialmente no nível superior não porque a educação superior é melhor ou pior do que a educação a nível básico mas porque nós temos ali no nível superior 75% de educação relacionada ao financiamento privado ao mundo privado então eu sou absolutamente favorável e acho que nós temos que estimular isso e talvez possa haver sim aí de novo a proposta do nosso deputado uma legislação mais forte ainda mais incisiva no sentido de que haja esse tipo de retorno para a universidade não só das pessoas que participaram das universidades mas porque vejam a universidade não é apenas ela não pode ser entendida apenas e acho que muito do discurso que às vezes se coloca no campo liberal é um discurso de que eu participei da universidade pública eu tive vantagens relativas com relação a todos aqueles outros que não participaram isso é verdade mas o caráter da universidade pública o modo como a gente tem que pensar e atuar na universidade pública ele tem que ir para além disso o retorno não pode ser pensado da nossa formação aqui como um retorno apenas pessoal para um indivíduo que passou pela universidade pública e vai oferir os seus ganhos na sociedade no mercado seja lá onde for mas a gente tem que pensar a universidade pública exatamente com um comprometimento com o público é muito importante pegando aqui o caso da saúde que os médicos que as enfermeiras que os enfermeiros que os profissionais de saúde formados aqui nessa universidade estejam mais atentos ao sistema único de saúde a prestar o serviço e o direito de saúde da população do que no campo privado não estou dizendo que um é impeditivo do outro mas que a ênfase tem que ser no público por estarmos numa universidade pública paga sim com o dinheiro do contribuinte eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso tem direito de dois minutos eu concordo também acho que deve haver eu não confesso para você que eu não conheço o projeto nesse sentido sei que tramita ou sim com essa intenção mas eu não tinha oportunidade de ler mas por princípio eu acho muito difícil você ser contra porque como eu coloquei por mais que você se esforce em fazer os cursos seria de venda ou seria de alienação da universidade para o mercado ou qualquer coisa do tipo o fato é que concretamente efetivamente é a faculdade recebendo mais recursos e tendo mais essa capacidade tanto de investir na sua própria pesquisa como no próprio nome da universidade mesmo porque para o aluno depois de formado é interessante para ele que a universidade tenha um nome forte que ela continue se desenvolvendo e cada vez mais o seu diploma vai ter mais peso na academia no mercado de trabalho e por aí vai justamente por isso que você tem essa tradição de diversas universidades na Europa nos Estados Unidos e os ex-alunos fazerem esse tipo de contribuição até voluntária sem nenhuma previsão na legislação mas aqui o Brasil realmente dificulta muito burocratiza muito como o professor colocou as doações em certos casos até impede expressamente doações de empresas que buscam ter essas pesquisas feitas dentro de universidades públicas financiadas com dinheiro privado mas aí você tem o impedido de educação de entidades com fins lucrativos dentro da universidade etc e tem até um debate constitucional sobre isso hoje ainda tem uma eu não vou lembrar o nome da da DI mas o Supremo está para debater uma questão de constitucionalidade da existência de instituições com fins lucrativos na gestão da universidade na gestão do ensino básico hoje basicamente o entendimento constitucional que só OS podem porque OS não tem fins lucrativos qualquer instituição com fins lucrativos não poderia administrar pelo entendimento do texto constitucional que o Supremo tem hoje mas é uma pauta que também vai muito provavelmente na próxima legislatura vai entrar em discussão e nesse sentido sou completamente favorável gostaríamos de agradecer a presença de todos temos três minutos para cada candidato que se quiser fazer algum encerramento não né debatedor já gente vocês viram que eu estou ótima um é professor outro é candidato e aí a gente vai nessa passou a campanha já graças a Deus se Kim o professor Wagner quiser fazer algum em consideração final por favor começando acho que o debate no final das contas é basicamente se você acredita que a cobrança de mensalidade na universidade pública vai ajudar você a combater a desigualdade social e financiar o ensino básico ou não na minha opinião acho que ajuda sim você tem exemplos aí no mundo inteiro das melhores universidades do mundo aliás que fazem isso e justamente tem um fundo não só para a própria universidade mas também para o ensino fundamental acho que é essencial que a gente pense toda política pública na prática é uma transferência de renda de todos aqueles que não usam o serviço para todos aqueles que usam o serviço no caso pelo perfil socioeconômico das faculdades brasileiras você tem um perfil mais de elite por elite mais uma vez para o professor não falar que estou falando parece que estou lula por elite eu quero dizer justamente ali os 30, 20% mais cinco da população que mais uma vez a gente está no país pobre então isso não significa você ser milionário você ter grandes propriedades ou coisa do tipo então em primeiro lugar a diminuição de desigualdade via aumento de investimento no ensino básico sem corte no ensino superior você mantém o investimento que existe hoje no ensino superior você só acrescenta aquela cobrança de mensalidade para um fundo de ensino fundamental esse investimento não pode ser feito diretamente via União por causa da nossa Constituição mas pode ser feito pelos estados pelos municípios e esse fundo poderia ser repartido de acordo com a população ou mesmo com os níveis educacionais de cada cidade isso é uma política pública a ver isso é uma coisa que se é regulamentada posteriormente que não faz parte da discussão de uma proposta de emenda constitucional em si e outro ponto acho que é justamente você ter uma mudança no perfil socioeconômico das nossas universidades aumentando o fundamento aumentando a qualidade da educação de base porque a meu ver quando você tem 2% da população mais pobre apenas ocupando cadeiras nas universidades você tem um fracasso na política de cotas mesmo porque como eu coloquei a metade mais pobre da população não termina o ensino médio e essa metade mais pobre da população não adianta absolutamente nada você dar cotas para ela porque ela jamais vai ter a condição de sequer prestar um vestibular então com cota ou sem cota ainda assim essa camada vai ficar marginalizada e você dando uma sustentação básica mínima para que efetivamente termine o ensino médio termine bem o ensino médio bem informado com boas informações e que tenha um piso mínimo de oportunidades para que as pessoas possam disputar depois do vestibular você consegue conceber oportunidade real para essas pessoas e mudar esse cenário trágico que a gente tem hoje de 2% de mais pobres e 40% de mais cícitos nas universidades é isso e muito obrigado parabéns pela organização e o trabalho deixa eu falar desse tema e depois eu quero fazer meus agradecimentos eu as políticas educacionais elas são diferentes das outras políticas sobretudo da política vamos pegar o exemplo da saúde que está muito perto se faltar dinheiro para a saúde hoje amanhã não tem mais aquilo que se aquele programa que se faz na saúde hoje ele pode ter um resultado muito rapidamente na educação é um pouco diferente porque aquilo que a gente aquilo que aconteceu na educação hoje provavelmente ele vai ter reflexo só lá daqui 15 20 anos porque as gerações vão se formando e as mudanças vão acontecendo com muita lentidão por isso que eu acho que a gente deve continuar apostando na política de cotas tanto para estudantes de escola pública como também as cotas étnico-raciais com isso eu não estou dizendo que a gente não deva avançar na ampliação a universalização do ensino médio que aí sim vai possibilitar que todos possam ter condições de prestar um vestibular e adentrar a escola pública e o ensino superior acho também que a gente tem que manter a meta de avançar na educação de nível superior e ampliar a parcela da presença do Estado na educação superior que acho que hoje ainda é bastante restrita mas eu queria na verdade finalizar agradecendo a oportunidade do debate dizendo que muita gente me estimulou a participar desse debate muita gente falou você está doido e eu vim porque eu nunca vou deixar de aceitar o convite de um estudante sobretudo da minha universidade seja ele que tenha posições ideológicas divergentes das minhas ou tem até proximidades que a gente às vezes não suspeita e acho que essa deve ser uma missão para todos nós que estamos na universidade que somos professores a gente está vivendo um momento muito difícil repito nós temos um presidente eleito que tem preconceito tem uma visão ruim tem uma visão ignorante do que acontece nas universidades e nós precisamos nos precaver nós precisamos estar abertos ao diálogo nós precisamos estar abertos ao convencimento e nós só vamos estar abertos ao convencimento quando estivermos dispostos ao debate e é aí que a gente vai poder manter o nosso espaço acadêmico o nosso espaço de convivência seja na universidade seja no ensino médio seja na educação básica com aquilo que é o principal da educação que é a convivência que é a convivência que é a pluralidade de ideias é a convivência da pluralidade de ideias e que a gente possa ter liberdade de expressão de liberdade de ensinar e que os estudantes possam ter liberdade de aprender conosco professores com a sua família com a sociedade que está aí e por isso eu queria agradecer a oportunidade também agradecer ao deputado da presença aqui na Unicamp e dizer que nós estaremos sempre abertos ao debate ao confronto de ideias que é o que deve acontecer nas democracias quando a gente não tiver aberto ao debate ao confronto de ideias apenas aqueles que acreditam na violência e na força no confronto de força da violência é que vão sobreviver nós que estamos aqui dispostos ao debate de ideias temos que preservar esse espaço sobretudo no espaço da Universidade Pública um abraço um abraço bom damos assim encerrado por esse debate eu em nome do Unicamp Libre gostaria de agradecer a presença do Kim a presença do professor Wagner desde o começo a gente já trouxe essa ideia a ideia é que a gente possa debater mesmo que ideias não de consenso mas que a gente possa ter essa democracia aqui presente na Universidade Pública mais uma vez eu gostaria de ressaltar que muitos comentam que o Unicamp Livre é filiado a MBL isso não é verdade nós somos grupos de estudantes que tem ideias liberais que gostaria de ter espaço dentro da Universidade Pública o fato do Kim estar aqui e ser filiado a MBL é uma coincidência porque nós entramos em contato com outras pessoas para vir e debater aqui e o Kim prontamente se prontificou em vir debater esse lado a favor da cobrança de mensalidades bom já ia reclamar já que vocês são do MBL estão com a mensalidade atrasada então gostaria de ressaltar isso e deixar muito obrigado também ao Instituto de Computação por fornecer o local para a gente fazer o debate muito obrigado boa noite a todos obrigado 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 obrigado